Agora oficialmente está aberto a sessão zero de Skyfall Tormenta 20, se você não compartilhou isso com seu amiguinho, compartilha, tá, porque a gente tem que alcançar o mundo com isso daqui para as pessoas verem o quão maneiro é RPG, vai para o YouTube, inclusive provavelmente você está vendo no YouTube agora, mas... Quem não compartilhar vai deixar as nenês tristes, isso é sacado. E se elas estão tristes, elas gritam como a boa MyRiCary que elas são, que a MyRiCary acho que faz isso também, não tenho certeza. Ó, 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 tá ali, porra, tá aí, let's go, beleza, guys, todos tem ficha no Roll20? Eu não tenho. Eu não tenho também, eu acho. É, eu não tenho. Não tem, não tem ninguém de ficha. Perfeito, tá pronto, gente. Mas eu tenho no meu caderninho. Cara. O bolo só estourou a porta toda, só. O bolo estourou e o bolo está fora. Ficou tão feliz que estourou tudo ali. Tá, então deixa eu abrir aqui para vocês as fichas, porque ó, bolo, bolo é para ter ficha, cara. Mas o bolo não tem, porque o bolo não estava na chamada. Murilo, velho. Murilo, cara, Murilo não dá, velho. Não, Murilo não dá ficha mesmo. Quem é Murilo? Cadê? O Zeph é o Tef. Tá, então todos vocês têm agora, certo? Vou descobrir agora. Eu ainda não tenho. Não, não. Quem que não tem? É, cara, é para estar no centro. Eu também não tenho, não. Eu vou dar um F5. Ah, boa. Boa, 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 boa. Farei algo diferente. Eu vou colocar todas as fichas em todos os journals. E aí, acho que aí aparece. Olha, eu estou com o estilo. Apareceu para mim. É, eu estou botando todo mundo. É, beleza. O bolo. Está dando certo. Legal, legal. Está dando certo. Segura, se está dando certo é para manter. Se está dando certo é para manter. Cara, para a galera que está chegando e não sabe muito bem o que está fazendo, nós estamos jogando no Roll20. Não tem ainda uma ficha específica de Tormenta 20. Então, a gente está usando a ficha de Tormenta antiga. Significa que vai ter algumas coisas que a gente vai ter que fazer na mão invariavelmente. Tipo, e tudo bem, tá ligado? Não tem problema, tá ligado? E é isso aí. Acho que vamos começar. Antes de vocês começarem a fazer as coisas, eu vou enviar para vocês o link do playtest. Quem é sub já tem acesso a esse documento, porque ele está na pasta dos subs. Então, quem é sub já pode utilizar a extamação só para sub. Você já tem acesso a esse documento. Eu vou mandar para vocês no chat do Whatsapps, pode ser? É isso aí. Cara, deixa eu dar para vocês o background de como é que vai ser essa aventura para vocês criarem os personagens baseados nisso, tá? Tá, vale. Nossa aventura começa... 48 horas antes... Spoiler do último episódio. 48 horas antes da terceira queda. Ou seja, vocês não sabem que a queda vai acontecer. Na verdade, vocês não têm nem ideia da terceira queda. Para vocês, ela é um mistério. Para vocês, ela ainda é aquilo que vai acontecer, tipo... Que vai destruir. Em algum momento, que vai destruir o mundo. Nós estamos jogando no mesmo universo da primeira temporada de Skyfall. Mas vocês... Nós temos algumas regras. A primeira delas, vocês não podem interferir diretamente na timeline que foi estabelecida na primeira temporada. Então, todos nós temos que ter esse acordo. Porque foi uma coisa que já está pré-determinada, né? Então, vocês não poderiam, tipo assim... Ah, nossa. Eu vou correr para a cidade de Albury que avisar sobre a queda. Então, essa... Não podem fazer isso. O primo chamou o Taramil, velho. Vou ligar para ele. É. Então, isso não rola. Outra coisa importante. Nós começamos a nossa aventura na cidade de Cravoquia. Local. Onde estão os vampiros de Skyfall no universo 15 e 17. Que é o universo que a gente está. E outra coisa importante de regra da campanha. Vocês possuem total liberdade. Total. Agência total. Vai ser, tipo, full sandbox. Fazer o que vocês quiserem dentro do universo, dado o conflito. E aí eu vou dar o conflito inicial nessa narração inicial para vocês. Beleza? Aí vocês podem montar, pois nós já pensando nisso. Que dali. Existe uma certa escuridão na noite de Cravoquia. Principalmente porque as luzes das duas luas não conseguem atravessar a cortina de fumaça que se coloca em cima da cidade. Cravoquia, ela é uma cidade extremamente coberta pela fuligem que sai das turbinas dos laboratórios alquímicos. Isso significa que aqueles prédios altos e retorcidos de uma arquitetura gótica que se mistura com o que a gente conhece aqui na nossa terra por uma arquitetura mesoeuropeia. O alto desses prédios é completamente coberto por fuligem cinzas e verdes e roxas. A fuligem que sai das chaminés dos laboratórios arcanos e alquímicos de Cravoquia. Nessa específica noite, algumas horas a mais antes das 48 horas antes da terceira queda, a gente está vendo dois homens que saem abraçados de um bar. Dois vampiros. Eles são meio bêbados, a gente está vendo eles tipo cambaleando, um mais bêbado que o outro eles riem em uma certa parceria e amizade até que um deles dá uma tropeçada, esbarra numa lata de lixo e cai no chão. Os dois se olham e começam a rir. Existe aquele clima de camaradagem, aquele clima de dois amigos que talvez tenham passado a noite se desestressando dos laboratórios alquímicos e arcanos de Cravoquia. Quando o mais velho deles se aproxima da lata de lixo para poder ajudar o seu amigo a levantar, eles colocam as mãos, eles trocam as mãos e ele puxa o seu amigo, ele sente um calor no peito. Aquele que estava do lado da lata de lixo, que estava sorrindo, olha para baixo, vê na roupa do seu companheiro o sangue, aquele sangue meio... assim, fino que os vampiros têm. Afinal de contas, os dois passavam fome por não consumir a Vitae por alguns dias. E nesse momento, o mais velho cai para o lado. Quando o mais novo recobre um pouco da sua consciência e vai se aproximar dele, ele sente um calor na base do pescoço e aí ele não consegue segurar o sangue que escorre e mancha a sua camisa. Essa imagem que a gente está vendo sendo construída na frente de uma mesa de desenho. Quem está desenhando isso é uma criatura grande. A sua pele parece de pedra. Ele olha para aquela imagem que ele desenhou e aí ele sente alguém tocando no joelho dele. Ele olha para baixo e essa criatura que toca no joelho dele é uma criatura pequena. Não só é uma criatura pequena, é um pequenino. Um pequenino com um sobretudo de couro marrom botas grandes desamarradas duas adagas e ele olha para essa criatura grande e fala Vladimir, meu companheiro diga-me que você conseguiu desenhar a cena e visualizar esse crime porque nós no Dips nós não deixamos um caso em aberto. E o Vladimir um dos pouquíssimos meios gigantes de Opaf coloca a mão no ombro do seu companheiro ninguém mais, ninguém menos que McGregor McGregor, o Haufling, o sortudo. E ele fala Não McGregor Tudo indica que isso foi um assassinato programado. E algo me diz Que nós temos centenas de portas e portais em Cravoquia O McGregor Sabido do jeito que ele fala Portas e portais, não Nós temos saletas E é com essa imagem dessa prancheta de um crime desenhado e dois investigadores que a gente tem o background da nossa aventura Esse spin-off deve começar em Cravoquia com vocês na cidade por algum motivo que a gente vai descobrir aqui e que vocês sabem que o Dips a divisão de investigação de portas e salas de Albrecht está investigando a cidade no mesmo momento que o Arkedir se inscreve no canal Muito obrigado para estarmos muito junto Vocês sabem que em algum assim que tem algum tipo de crime que está acontecendo e eles não conseguem pegar os assassinos e os ladrões porque eles estão utilizando saletas para se esconder Então essa é a vibe Então nós já somos um grupo formado Vocês já vocês não precisam ser um grupo formado mas vocês já se conhecem tá O principal motivo de vocês não terem saído de Cravoquia ainda com essa essa onda de assassinatos e crimes é o que a gente precisa descobrir juntos né vocês vão descobrir no background de vocês é importante que vocês tenham laços com pelo menos dois personagens a gente vai fazer aquele esquema bem Dungeon World de vocês falarem tipo ah eu blá 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 com um personagem tal de outra pessoa e com isso a gente consegue estruturar os vínculos iniciais dos personagens de vocês outra coisa eu imagino a campanha assim pelo menos a arte dela eu imagino ela tipo aquelas coisas de pintura meio Sin City assim é preto é branco é cinza e tem uma outra cor na cena a boa discussão seria noir bem noir essa é a pegada só que eu gostaria e eu acho que isso vai ser uma coisa interessante que vocês colocassem cenas tipo bem panache assim swashbuckling de tipo aventura sabe bem pulp pra gente eu tô meio preocupado porque o Tonio vai estourar bastante do noir não mas tudo bem tudo bem a vibe é a gente descobrir esse tom juntos entendeu essa é essa é essa é a parada cara Sin City descreve perfeitamente o o galera Sin City noir mas tem nudez pra caramba e pancadaria gente pulando de carro bomba explodindo o negócio inteiro nossa senhora Sin City é a descrição e aí e aí assim importante não significa que a gente vai jogar uma aventura de investigação os personagens de vocês não precisam ser personagens focados em investigação isso não precisa ser a vibe deles nem nada nem nada parecido a única coisa que tem de importante de background é existe a força do Dips na cidade que tá investigando esses assassinatos existe isso bem presente e ao mesmo tempo a gente tem esse conhecimento de que existem um ou mais assassinos e ladrões que utilizam de saletas e coisas parecidas pra poder realizar os seus crimes ok beleza churro de bola então porra vamos começar a discutir personagens já vou adicionando as coisas na tela na medida que vocês vão falando vou puxando as coisas e tal que vocês falarem diga maldição áurea aquela aventurinha de Skyfall foi canônica aconteceu mesmo? foi canônica canônica pro universo 15 15 e 17 25 e 17 eu falei 15 e 17 25 e 17 não mas é 25 é 25 e 17 então o Toinho já teve essa experiência aventuresca aí já teve cara já teve faz quanto tempo isso? cara diga-me você velho vocês já eram uma guilda conhecida vocês não eram? depois daqueles eventos e tal o Toinho ele começou oficialmente um culto ao corpo assim né tipo do jeito que ele é e tal e dos ensinamentos porque ele nasceu num bordel ele tem um monte de irmãos e irmãs ele tem tipo quatro gêmeos sei lá qual é o teu personagem você definiu? desculpa é o Toinho é o Toinho ah o Toinho? caralho tá mas perguntou pro chat quem é o Toinho? é essa é uma parada importante o Toinho é um Kia um Kia que luta usando sem armas nenhuma ele é o máximo de arma que ele usa uma cadeira nas costas da galera acho que tem muita experiência com a parte naval assim mas ele acabou se estabelecendo em que cidade que era Pedro? eu não lembro era em Alberic mesmo? era em Alberic mesmo tá e que ele participou dessa aventura a primeira aventura oficial de Skyfall que foi a Maldição olha ano passado acho cara acho que foi velho ano passado faz quase um ano já e aí esse cara bonitão sempre peladão e muita gente boa assim que é tipo sempre o melhor na galera e ele acredita muito na questão do culto do corpo assim de que é importante compartilhar as energias do próprio corpo com os outros assim cara ele tá tipo talvez tenha sido atraído pra Kravokia pela questão desse culto do corpo principalmente porque eles não sei como é que os vampiros precisam de evitar ele é um Kia ele é um Kia ele é um Kia tem a imagem eu já botei a imagem ali Pedro já colocasse pô então peraí que as pessoas precisam ver o Tonho o Tonho é tipo assim full ripped é isso mesmo rasgada rasgadaço tanguinha e tipo pelos no peito assim é isso mesmo exatamente beleza beleza iradíssimo o que eu imaginei uns motivos pra ter ir até Kravokia não sei se tu lembra de Buff a caça vampiros tava mais pra terceira quarta temporada que tipo uns ex-caçadores começaram a fazer uns negócios e tipo oferecer o próprio sangue pros vampiros sabe placa de grana e tal caralho nossa tá beleza essa vibe é mas tipo não de forma ameaçadora assim não eu tô aqui dando meu sangue sentindo o prazer de ser sugado e tal aí eu não sei ainda não defini ainda se eu tô lá pra tipo fazer isso de fato então pra pesquisar a possibilidade disso o que que tem a ver com a questão do culto ao corpo tá mas existe essa parada de de um culto um culto ao corpo ele existe ele é uma parada concreta tá beleza beleza fechou tá então mantenha isso em mente que você vai ter que relacionar isso com os outros personagens vai ter que relacionar isso na cidade de Kravokia então ele já tá há algum tempo na cidade eu imagino que sim beleza seguimos quem já tem mais ou menos o conceito não todos vocês tem meio que o conceito né oi desculpa você já tem o conceito do personagem pra galera ver entender é mais ou menos eu vou fazer um vampirão ele vai ser um um vampirão guerreiro é tá e a parada dele é que ele é enfim ele é contra ele tá tentando dar um jeito de se desvencilhar dessa dessa parada do de tipo outra vez que a gente suga a Vitai ela alimenta teoricamente um mal extremo e tudo mais os vampiros sentaram essa parada dessa dieta deles e tudo mais e ele acredita eu não sei se vai ser exatamente verdade convencer com o Pedro pra deixar super do ar assim que a família dele foi destroçada até ele e ele acha que ele tá sendo perseguido não por causa do sangue dele mas sim porque ele tá tentando pesquisar um jeito de cortar essa essa ligação com com o que quer que ele tenha essa ligação que ele alimenta com esse mal que ele alimenta e a família dele já foi inteira pro saco e a parada ele tá sempre tentando pesquisar isso mas ele foi tão atacado no início tantas e tantas e tantas vezes que ele acabou não conseguindo parar pra pesquisar isso ele acabou virando uma blade for hire o bicho virou tipo um mercenário porque ele acabou se encontrando sempre no lado errado no lado errado uma espada digamos assim ou no lado certo então fala não então ele é de Kravok ele vive em Kravok e ele é um mercenário sim ele saiu de Kravok na verdade quando ele conheceu o personagem do Volo porque nós nós se encontramos aí a gente pode definir melhor por agora mas nós se encontramos e ele ele ofereceu pra mim uma possível uma possível solução com a Eterio e ofereceu pra mim também alimento hum tá beleza porra Volo então já puxa o conceito do teu aí vai lá então beleza cara eu vou jogar com um elfo do sol é o elfo do verão né um altivo elfo do verão que de uma casa nobre que tinha é tudo pra ser pra seguir a vida política de talvez um dia talvez vislumbrar a posição de senador em Albrecht mas até aí o seu impulso estava tormente e ele não entendia direito qual seria se talvez fosse a sede pelo poder mas ele não sentia tanta vontade assim de avançar postos na nobreza e ele assim como um elfo ele realmente gosta do belo de artes de música de tudo e quando ele começou a estudar a magia ele começou a ficar muito cada vez mais encucado com as quedas e foi quando o impulso dele surgiu só que o impulso dele a todos que vêm de fora acham que é com as quedas ou com as ruínas da queda mas a verdade escusa é que esse altivo elfo descobriu que o etéreo é o que realmente chama a atenção dele pois com essa pedra ele acredita que as sinapses podem fazer coisas incríveis e com isso ele pode transformar uma pequena pedra de etéreo em um farelo que pode ser consumido ou aplicado em sinapses dentro do próprio corpo e aí ele começa a criar uma teoria gigantesca de N coisas que ele poderia fazer com o etéreo então a parada dele é ele é atraído ele quer consumir etéreo isso qualquer de qualquer jeito até do jeito até do jeito consumir mesmo usar ativar sinapses para fazer wonder stuff que é o que as sinapses fazem mas ele tem uma teoria de que ele pode usar as sinapses dentro do corpo dele mesmo e que isso faz coisas mais wonder ainda caralho tá beleza caralho e aí a partir daí que eu criei a ideia com roxo algumas ideias que eu preciso da sua permissão para seguir com elas a primeira coisa é que por exemplo quando que ele qual foi a primeira coisa que ele percebeu que ele podia fazer modificações corporais eu tinha pensado em ele ter tipo uma distrofia nas pernas dele pode ter sido de nascença ou por um acidente nas ruínas e tal e ele ficou manco ou algo do tipo e aí ele começou a tentar usar o etéreo para fazer o corpo dele flutuar dois centímetros do chão para ele não precisar caminhar manco entendeu caralho tá beleza só que para ele fazer isso ele precisava de um processo alquímico e esse processo alquímico aonde que ele vai conseguir cravoque cravoque tá então ele está atrás de maneiras de utilizar etéreo concretamente no próprio corpo através de processos alquímicos é isso na verdade a gente pode falar assim ele já conseguiu essa primeira parte da perna ele conseguiu só que aí ativou o impulso cara só que esse foi tipo o agora eu preciso para tudo pô agora eu posso fazer qualquer coisa e aí a parada vai tipo degringolando nervosamente por exemplo eu tenho uma teoria de que com os cálculos certo e com a medida certa de etéreo eu posso tirar uma quantidade de sangue o suficiente para alimentar o personagem do lojo mas que o senhor do sangue macabro não receba nada aí eu faço altos cálculos eu tenho uma teoria de que eu posso começar a fazer isso sacou mas eu preciso de alguém que entenda de alquimia sempre que é o personagem do marquinhos que é o personagem do marquinhos as pontes já estão fazendo feitas tá ligado eu nem sabia agora tem do marquinhos tá beleza cara então tá então a gente tem até agora um kia do culto ao corpo em cravoquia cidade onde as pessoas bebem vitae bebem sangue tá beleza a gente tem um vampiro blade for hire sendo caçado por um grupo de cultistas beleza e a gente tem um elfo mago impulsionado a consumir etéreo atrás de um alquimista capaz de fazer os seus planos bizarros é isso mesmo é só que assim ele não tem ele não ele não ele não quer fazer ele ele é um ele realmente é um elfo né ele segue a parte do dar espaço às pessoas mas ele não é ruim ele pretende fazer coisas incríveis com etéreo com sinaxes entendeu é provar coisas incríveis então assim não chega a ser só só que ele passa dos limites né porque é impulso incontrolável ele ele se passa né ok elfo elfo não é um desejo tão assim egoísta isso exatamente ele quer pro bem assim ele quer avanços psicológicos só que tem uma parada escusa que é que ele não consegue controlar é um que é a parada do elfo tá então ele vai ser um elfo arcanista magão mago trevoso cara vamos pro conceito do personagem do marquinhos então marquinhos qual é a vibe do teu então eu não sei como é que ficou como é que ficou esse sapão como é que ficou o nome dele se foi definido foi o nome tu quer dizer é então o nome do legado que você vai jogar a gente não tá chamando de raça em 2020 a gente tá chamando de legado então você tem um legado elfico você tem um legado enfim e o nome do seu legado é anuro ah irado anuro é pra não usar boolewug porque não é um boolewug entendeu sim sim mas o que é anuro de onde é que veio marquinhos pô você que foi o cara que deu a sugestão explica aí porque eu gostei então existem anfíbios e existem categorias de anfíbios anuros são são da família dos sapos eles são anura é isso né anura aí tá aqui os anuros para dar uma alterada para ficar um meio convencional assim do latim então nessa nessa tipo versão que a gente tá jogando existem os urodelos que são as salamandras elementais no mundo de tipo opaf e a gente tem os anuros que são realmente esses homens anfíbios né e assim ó a imagem de referência não são os boolewugs tá mais tipo sapo de crono trigger do que os boolewugs tá ligado cara battle toads battle toads entra também é essa é a vibe tem que ter o nome nada a ver tipo pimple zit zit rash rash é alto e o ímpeto deles o ímpeto deles é o somadinho que acabou de somar na live entrando como nosso subs tamo junto maluco é muito nóis usa exclamação só pra sub s-o-h pra sub diga tem um eu acho que toda vez que a gente tiver numa cena importante alguém dá subscópio a gente deveria chegar um bônus ah não isso foge do controle a gente já viu na mesa do pato isso foge do controle cara é bizarro velho é bizarro mas eu dou um jeito de colocar pelo menos o nick do cara de algum jeito na cena cara marquinhos botar o nome do cara da cena é bom vai ser foda o ímpeto outra coisa que eu tô mudando pra essa versão de playtest não existe diferença entre ímpeto e melancolia todos os personagens são melancólicos então a melancolia dos elfos é que eles estão condenados a consumirem aquilo que eles entendem como belo justamente por causa do negócio do legado isso então todo legado são mais impulsos e coisas eles são são tudo legado ainda vai existir essa cisão dentro do cânone o cânone define que aqueles que são filhos das deusas são dádivas aqueles que são provenientes de titãs são ímpetos mas ficou muito mais uma guerra entre titãs e deuses do que tipo do que ímpetos sabe do que é não bota fé essa é essa é a ideia e marquitos os anuros eles tem como melancolia porque eles não conseguem entender a necessidade de manter bens materiais isso significa que algumas coisas isso significa algumas coisas diferentes a primeira delas é que você não tem interesse por tesouro que não tem algum tipo de valor emocional isso também significa que você não entende o valor monetário das coisas não é por menos que os anuros do reino de blurta possuem a tradição de dar presentes o que que isso significa cara você não tem ideia do valor das coisas tipo ideia você não consegue tipo assim a parada plate mágica foda do caralho não sei o que porra da hora e tal mas velho isso não vai me ajudar isso aqui eu troco por um por 10 rações porque eu preciso de 10 rações pra te viajar é isso aí show de bola tá ligado e é que nem os pequeninos exato bora da trade tipo os pequeninos cara não conseguem abrir portas você não consegue entender dinheiro é maior é nesse nível o cara fala quase magicamente o cara fala isso aqui vale 10 pilotos show de bola troco por isso aqui que vale mil de acordo com os seus cálculos pra mim você é o Joey aprendendo francês você é o Joey aprendendo francês pode ser e aí qual é o seu o seu personagem o meu anuro será um inventor e ele teria um ele seria um alquimista barra ferreiro a minha ideia inicial pra ele é que ele ele participava de de caravanas assim diplomáticas tá ele ajudava quando quando a Nures fazia uns excursões para outros para territórios e outros legados ele tava lá junto e numa dessas viagens pros territórios dos elfos do inverno a caravana deles foi atacada ele foi atacado por um cara chamado Igogs que ele não sabe Igogs é o nome que atacou Igogs é um é um como que é aqueles os cachorros lá um 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 famoso um famoso um 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 uma uma tropa de orcs de Sodor ele patrulhava a região ajudou a caravana e um orc deu a vida dele troca da vida do meu anuro e aquilo pra ele aquela aquela ação de trocar uma vida pela outra pra ele teve um significado muito grande porque ele ele o bem mais precioso dele né a vida foi 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 ele queria contribuir isso foi mensurada exato e só que o orc morreu ele levou os bens do orc até o até o imperador de Sodor e e deu a vida dele pro imperador ele salvou minha vida eu vou a minha eu não tenho dinheiro não sei o que não sei nada do que que chega perto do valor da minha vida eu não sei quanto que ela vale mas eu imagino ok beleza 5 pilas só que como o imperador como a cultura dos orcs não é tão simples assim afinal de contas aquele soldado ele tava penicendo um servo ele tava servindo ele não salvou a vida dele ele salvou a minha vida só porque ele quis era o trabalho dele era o jeito certo de se morrer servindo da melhor forma possível ele serviu da melhor forma possível então o imperador fez uma fez um ele deu uma ideia pro meu anuro que seria que eu seguisse o legado dele como uma pessoa que dedica a sua vida a ajudar os outros a ser boa a salvar vidas teve contato com o imperador direto não pode ser pode ser só que ele queria servir o imperador mas o imperador não não é qualquer um pode vir aqui ser um samurai a cultura do orc é muito mais complexa atuais famílias você não pode vir aqui ser assim mas você pode vir ao mundo e continuar o legado do orc que deu a vida pela sua aí o meu anuro já que já era um adulto de meia idade que servia que era apenas um um mercador um diplomata um artesão decidiu que ele se tornaria um aventureiro que era a forma mais concreta dele continuar esse legado seria participar de uma guia ajudar pessoas fazer quest tá então o teu personagem ele é movido por essa necessidade talvez de pagar essa troca isso o resto da vida dele será pra ajudar as pessoas da mesma forma que ele olha com a gente fechou foi a forma que ele foi a troca que ele fez sabe a forma que ele dá valor pra vida dele tá mas a gente não sabe ainda porque que um cara chamado um cara chamado born tônico pediu a sua ajuda em 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 mas é um manjo de alquimia né e esse é um cara que faz tônicos exatamente o cara nasceu pra fazer tônicos tá no nome dele vamos 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 fazer então que o nome dele é born e ele faz tônicos beleza ele ele me passou ele me passou o contato do volo tá pode ser ele te passou o contato do volo o volo precisava de alguém um alquimista na região e passou o meu contato então ó então volo anota que você tem um contato é o born a gente tem que definir depois born fala no chat qual é o teu legado qual tipo de personagem que tu quer e aí ele é o npc que foi o teu contato inicial beleza ok já deixei mas a gente tem então essa primeira rede mas tem um um cara que tá de fora o shiro ficou quieta até agora eu quero saber o porquê vou respeitando o momento dos meus companheiros se exporem de fragilidade de nudez é não tava esperando justamente a galera falar pra eu saber né o que o que fazer eu queria te perguntar uma parada que a gente já comentou antes como você mudou algumas coisas o tifling mudou é não é mais chamada de tifling é um sombrio que nasceu em tf não é um legado é só um tipo não aí é que tá o legado dele é a sombra então como que isso funciona você pode ter nascido por exemplo um kia você pode ter nascido por exemplo um draconato você pode ter nascido um kobold mas como você nasceu no arquipélago da ilha de tf você no arquipélago da ilha na ilha do arquipélago de tf você nasceu a sombra do vulcão tf portanto você tem que passar pela aprovação da mãe sombria e aí você se torna o seu legado passa a ser um legado sombrio entendi tá beleza então depois eu vou trazer um negócio interessante que o meu personagem ele nasceu ele nasceu um elfo ele nasceu um elfo ele nasceu um elfo ele nasceu um elfo ele nasceu em alto mar ele nasceu numa embarcação diplomática tá elfica e ele nasceu elfo só que ocorreu um naufrágio tá por um milagre ele sobreviveu bebê ainda infante foi encontrado por uma família de tiflens que por qualquer motivo que seja vira alguma coisa nele e adotaram ele ele passa pelo ritual tá e e passa né se torna agora um tiflin eu não sei exatamente quais são os detalhes tem muita coisa que eu ainda estou determinando mas ele está em Cracóvia Cravoquia perdão ele está em Cravoquia há algum tempo e a definição mais precisa dele eu diria que ele é um convivant ele é um cara good vibes no matter what ele é de boa não importa quão difícil as coisas sejam ele está disposto a ver os pontos de vista de 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 todo mundo que ele encontra então ele se adapta muito fácil ele já fez parte de caravanas de sei lá circos itinerantes ele já fez parte de grupos de diplomatas que foram sei lá alberi que voltaram alguma coisa parecida e nesse momento ele já estava há um tempo trabalhando como uma atração em um dos bordéis de Cravoquia e esse bordel ele era ele era comandado tá por um um anão talvez não sei ainda ele vai me dizer qual que é o legado dele mas o cara que financia esse bordel é o Dory com certeza com certeza é o anão Dory é cria mentira sério Dorinzão depois fala aí o que tu faz nesse tipo o bordel qual que é a tua função nele tu manda nele depois me fala o teu legado segue aí vai lá pode ter sido a minha conexão com o Cravoquia então é isso que eu vou falar vai lá cara a vibe com o Tonho foi na hora que o Tonho é good vibes o Tonho é bonitão e o meu personagem meu amigo é um personagem sem ironicamente sendo um Tifling tendo os grilhões dele ele é um personagem livre tô aí pelo amor a tudo e a todos então ele é um bardo ele pela natureza única de ter nascido como um elfa ele já quando nasceu como um elfa ele já tinha uma beleza natural muito grande quando ele foi feito o pacto com a com a Mãe Sombria ele é um Tifling estonteantemente bem apessoado é muito carismático tem a situação desse Tifling já aí? eu tenho as características que ele vai fazer e eu vou tentar rascunhar e ver se eu consigo alguém pra desenhar vou arranjar um placeholder enquanto isso tá bom tá bom e aí ele ele é extremamente é extremamente talentoso com instrumentos musicais e tudo mais só que o instrumento que ele tem de preferência é uma escolha bem peculiar ele tem como se fosse uma uma viola só que ela é adornada com corais um instrumento muito Kia muito Kia aí a gente conversou exato tá animal beleza e o braço esquerdo dele ele tem um padrão de tatuagem muito único é parecido com aquela escarificação acho que esse é o nome aham é escarificação que são feitas parecendo que são feitas cicatrizes aí a pele faz as queloides só que em padrões específicos né porque você faz as cicatrizes em padrões específicos então o braço esquerdo dele todo é um padrão super complexo de uma de uma de uma tatuagem talvez isso possa ter chamado a atenção do Tonho o lance de culto ao corpo ele tem cara ele tem uma fucking obra de arte no braço esquerdo orimodification quase exatamente tá irado e então nessa vibe de culto ao corpo então a gente tem o Dorian que é esse anão dono dono de bordel como um contato em comum de vocês isso e aí cara ele já tá um tempo talvez passe ele esteja um ano em Kravóquia e mano ele tá inteirado com o povo da cidade velho a parte de de festa a parte de boemia é falar com ele cara ele sabe onde é que estão rolando as melhores festas ele consegue os VIP consegue os VIP consegue lidar muito facilmente com qualquer pessoa tá beleza beleza cara show de bola a gente tem o elenco então eu vou repassar ele pra poder ver se a gente não perdeu alguma coisa beleza tá estamos na cidade de Kravóquia essa cidade que fica ao nordeste do mapa de Opaf depois eu coloco o mapa na tela mas é só pra não aprovar agora pra aprovar pra poder atrapalhar agora e a gente tem então eu vou começar eu fiz uma sequência aqui anotei prefiro anotar na mão depois eu passo pro PC a gente tem um vampiro que ainda por enquanto sem nome que é o personagem do roxo que ele é um mercenário que está sendo caçado na verdade sua família era caçada por conta de um culto antigo né que colocava essa que caçava a família do personagem do roxo nessa nesse processo de fugir puta Marcelo Melo isso vai ser foda mas nesse processo eu tenho o nome vai lá Stukov Stukov é S-T-U-K-O-V peraí peraí que agora eu preciso modificar isso aqui é S-T-U S-T-U K-O-V K-U-V K-U-V desculpa K-U-V desculpa Stukov não é com o desculpa 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 tô retardado é Stukov é Stukov S-T-U-K-O-V é então fechou tá certinho é esse é o nome que ele usa mas ele tem um primeiro nome Stukov oh damn qual que é Alexei 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 Stukov porra ficou irado tá beleza beleza porra ficou top oi Chiro olha ali no whatsapp opa Alexei Stukov vampiro guerreiro 1 caralho velho irado iradíssimo então Alexei ele é chamado de Alexei ou de Stukov 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 então era perseguido era perseguido por conta dessa dessa relação com a família dele e nesse nesse momento ele encontrou o personagem do Volo Volo quem que é o seu personagem já tem nome pra ele a Eter a Eter tá beleza só que não é o nome é um a Eteridio é um título é um é um é um título que ele carrega tipo é o nome que ele dá e foda-se e foda-se todo o resto do Eterium que ele criou um nome e ele usa esse nome a Eter a Eter beleza foda foda e aí vou passar no Skype vou passar no Skype como é que tem que ser teu personagem Volo se não for isso eu não aceito e aí então nessa 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 correria nessa nessa investigação e pra poder fugir ele encontra então o Eter que é esse elfo arcanista que foi pra cidade de Cravoca por conta de um contato que ele tinha que era o Borne que era um cara que fazia tônicos e que teoricamente ele teria alguma manha pra poder trabalhar com essa parada chamada Eter esse Eterium e o contato do Borne é ninguém mais ninguém menos que o personagem do Marquins o Anuro do Marquins Marquins qual é o nome do teu personagem? cara ele não não sabe ainda tem algum eu tenho uma sugestão eu tenho uma sugestão de nome não brincou de nada Jinbei eu vou fazer referência de nome respeitei agora hein é pode ser é um nome meio japonês e tu é próxima ali de 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 Sodori né eu posso ter eu posso ter meio que aceitado um nome novo depois que eu mudei minha vida tipo que eu decidi mudar e pode ser que tá um imperador mesmo e nomeou puta pode ser tu foi nomeado pelo imperador faz sentido o nome japonês faz sentido uma vida nova em troca de algo novo ele me deu um nome novo ele te deu o mais valoroso que alguém pode dar pra outra pessoa um nome é verdade o imperador que é o pai do personagem do Orochi pai do como é que se escreve Jinbei é junto é separado como é que se escreve posso ideia como é que se escreve faz a tua alteração do fonema Jinbei é seu nome o que você quiser Jinbei Jinbei mas é junto ou separado eu quero junto tá então fechou toda a sessão do Skyfall a gente tem um personagem que a gente pode falar oi Jinbei oi Jinbei tem que ter o nome né tem que ter né cara é peraí agora tu tem que ser azul hein Marquinhos com certeza eu preciso ser azul nesse processo tá então a gente tem esse subnúcleo das vibes dos ethereum e das coisas e enquanto isso a gente tem o do culto ao corpo né existe então esse bar esse esse bordel que é comandado por ninguém mais ninguém menos que o anão Dorin tá e o Dorin então ele recebeu na casa na casa dele o Tonho Tonho que é um Kia lutador ele é um cara que é extremamente forte bombado e com tatuagens que a gente vai ter que saber quais que são em breve Estefinha já já terminei que bicho não mas peraí é que tu tem tem as opções de né de criação de tipo personagem porque as tuas tatuagens vão te dar bônus eu sei que bicho caralho e e aí parece que não reza nesse e nesse subnúcleo do culto ao corpo em Dorin a gente tem também a presença do personagem do Ishiro Ishiro qual que é o nome do teu personagem Rector Rector Van Skalen um dia eu posso preciso mostrar pra isso é exatamente o nome de um personagem dos meus melhores amigos é um dos personagens mais incríveis que eu já vi que ele é exatamente isso ele é good vibes bom vivant e eu quero ressuscitar esse personagem de outra forma então Rector é isso? Rector eu mandei escrito ah não eu vou mandar se você abrir o chat no negócio vai zoar vai manda no whatsapps ah beleza por enquanto eu botei botei assim mas depois a gente vê o Jim B falaram que eu preciso tirar o M é com N então arrumarei fala pra você do Marquinhos não é do One Piece é do Marquinhos mandei pra você é questão de no sotaque da região é com M regionalismo da região pode ser tá eu vou mandar pro chat pra galera saber como é que é o nome Hector Van Scallen Scallen né é mas pronuncia Scallen inclusive é um se possível um 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 toque toda vez que ele escreve o nome todo mundo pronuncia Scallen não Scallen o H é mudo boa o H é mudo beleza cara então a gente tem esse esse background né de tipo aventura aí a gente tem esse esses primeiros motivos de porque que vocês estão na cidade de Cravoquia mas agora a gente vai começar a desenhar os laços dos personagens de melos a gente põe a conta de melos vamos então vamos então pensar aqui concretamente na criação de personagens para Skyfall T20 a proposta que eu tenho é um pouco diferente né tem ali no tipo documento aberto vocês podem ver no que eu passei para vocês o link tá mas basicamente vocês seguem alguns passos um pouco diferentes do que está definido ali no material de playtest então primeiro a gente define o conceito do personagem a gente já fez isso depois o legado vocês também já escolheram tem que botar as coisas que que vocês querem especificamente e e depois disso a gente vai para origem e raiz origem é o mesmo que tem no playtest vocês vão escolher um background uma origem para o personagem de vocês o que tem de diferente é a raiz do personagem de vocês é aonde que ele nasceu e cresceu porque isso vai determinar também quais são as línguas que ele fala todos vocês falam comum que é gnomês né todos vocês falam comum e agora a gente vai ter que definir também qual que é a raiz onde vocês cresceram e quais são as línguas que vocês falam além de comum todos vocês falam duas línguas adicionais e a raiz aonde vocês nasceram e cresceram determina algumas qualidades a mais umas coisas específicas que só vocês sabem isso está em outro apêndice vocês vão me falar onde que vocês estão eu vou pedir para vocês rolarem a parada e aí tem então por exemplo Marquinhos o seu personagem nasceu aonde? eu nasci na capital dos anuros então tu nasceu em Blurkta isso mas se bem que se é na capital capital mesmo você nasceu você nasceu no reino de Blurkta rola um D6 um D6 um D6 um D6 dois se você entregar um inseto ou outro petisco para um sapo ele pode lhe devolver um item que engoliu anteriormente então essa é uma qualidade que você tem desde pequenininho por conta da parada mas tem vídeos dos dois seguintes acontecimentos ele pode fazer muito isso cara você pode entregar um inseto para um sapo e é isso aí velho mas é que tu sabe o que aconteceu com os sapos não a gente não sabe não sabe não vocês não sabem eu sei menos do que os sapos é verdade você não sabe não sabe o que aconteceu com os sapos é isso aí tá tudo certo quem mais já sabe onde nasceu eu nasci em Kravóquia mesmo tu nasceu na maternidade do Frank em Stolins é um é um uma parteira um parteiro muito conhecido na cidade de Kravóquia e também o nosso novo sub cara essas paradas vem em uns momentos sinistros velho não sei como é que eu vou colocar isso sempre não velho mas é isso aí o maluco é um parteiro velho essa é a vibe dele é Kravóquia rola um DC vampirão parteiro velho vampirão parteiro cara imagina vampirão parteiro pra que ele viu com sangue velho puta merda é verdade ele tem muito controle pô pô bicho é um monstro é um monstro caralho como é que é o nome dele mesmo tem aqui Frank Stolins Frank Stolins pô isso ficou irado velho e o sobrenome tem a ver com a pegada russa do Luga caraca é velho ficou bom cara cara RPG é bom demais roxo rola um DC pelo que eu estou vendo aqui consultando as minhas anotações acostumado com a cidade você consegue diferenciar criaturas camufladas como pedra de estátuas de pedra gárgulas cuidado então só de bater o olho tu sabe se aquilo é uma estátua ou uma criatura beleza I know the way coisa linda you know the way I know the way quem mais já tem aí? bom cara eu vou na terra dos Kia mesmo eu sou tipo um original Kia você é um Kia da cidade da cidade de Kiki na verdade né beleza já rola um D6 aí tem a foice Kiki me diz quanto deu foi 5 você consegue beber água salgada como se fosse água doce caralho útil pra caralho chegou pra caralho foda isso foi foda velho culta o corpo da parte de fora da parte de dentro também porque tá tá com organismo treinado o louco chega na baía de Guanabara faz gargarejo falta o o Ether e o Hector eu nasci naquela floresta no meio das quatro torres Sarfo Sarfo deixa eu pegar aqui Tatsumari Maruma Sodori Sarfo pode rolar um D6 você conhece a receita de um chá mágico que faz com que a pessoa não consiga falar palavrões pelas próximas um D6 horas esse é muito bom ah é só mesmo chá muito louco o dia inteiro tá ligado esse chazinho é ser um terror pro Hainan é verdade né é verdade velho é verdade é ser tipo a Kiptonita do Hainan a noia tem um neurismo Hainan Hector tu é bom tu é de de TF né já rola um D6 aí três três where is this fucking shit aqui três currículo mortem idiomas abissal nível básico então tu fala o básico de abissal oh irado beleza é e tipo assim a vibe é tipo tá ligado assim ó sabe quando o brasileiro fala que sabe falar espanhol aham tá é isso tá ah compreendo pero pero yo soy el diabo compreende é tipo isso ele só arranha é ele arranha nervosamente como como te llamas pelo cebo oh sim 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 beleza é isso aí tá todo mundo tem então as suas qualidades específicas correto escolham idiomas então quais são os idiomas que vocês falam em decorrência de onde vocês nasceram dois extras né dois extras exatamente qual lista de idiomas se quer fazer alguma coisa extra cara não só pensar em quais são os legados né eu listei aqui os vampiros tem sanguir 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 é tá eu falo quantos idiomas mesmo dois dois adicionais todo mundo fala dois todo mundo fala dois eu não falo dois eu vou falar aqui dois adicionais é gnomês todos falam comum né gnomês e dois adicionais tá eu falo sanguir e elfico então qual do volotão eu vou falar sanguir fechou eu vou falar orte e sapolecês 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 anurex então o nome original que eu tinha colocado quando era bully era woogês mas aí agora eu acho que vai ser anurex né anurex 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 qual que é anurex 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 tá temos então as características básicas aí assim ó Jinbei o teu idioma é aquele coaxar longo tipo você demora pra conseguir falar as coisas sabe ô Marquinhos tu já viu a Jormungandr do God of War acho que sim acho que sim que ela faz tipo boi sabe tipo é muito louco o jeito que ela fala véi é muito massa é também é um meme véi é um meme já it's a fucking meme bom vocês vão poder agora escolher especificamente a classe de vocês e os legados né os atributos de legados também todas essas coisas como que ficou a construção de tipo personagem cada legado tem dons normalmente você pode escolher dois dons de uma lista e você já recebe um fixo do seu legado então eu vou pegar como exemplo o do personagem do Marquinhos do Jinbei né então por exemplo os anuros os anuros eles tem músculos poderosos anuros possuem uma musculatura extremamente desenvolvida capaz de realizar feitos físicos incríveis você usa uma ação livre gasta PMs e recebe pênis é ponto de mana e recebe o bônus indicado ao lado da musculatura que você está tonificando você só pode tonificar uma musculatura por vez o efeito dura 10 minutos e você pode usar essa habilidade novamente depois de se banhar em água doce por pelo menos uma hora então tem que tem essa essa pegada pode colar esse em algum lugar tá naquele link mas eu posso colar depois pra ti a câmera do Pedro sumiu pra mim sumiu pra vocês? não não aquele link do grupo é mandei o link de um uma paradinha a gente tem esses três aqui mesmo? não vocês podem escolher né tem um ali que já está ficando você normalmente tem dons escolha dois de uma lista abaixo então por exemplo esse é o don que o personagem do Marquinho já tem aí tem quais são as paradas que ele pode e dons tem três opções ele tem que escolher dois pele venenosa língua versátil e camuflagem ele tem que escolher dois desses tá quando vocês pegam nível Estefan você está falando do imutado ah tá aí assim quando vocês pegam nível vocês ganham um tipo de parada na classe de vocês que é tipo um aumento de de poder né tem ali tipo poder artístico por exemplo de bardo ao invés de pegar um poder artístico quer dizer desculpa um do poder artístico que você pode pegar em torrenta 20 é aprimoramento você ganha mais um em um atributo a sua escolha ou ao invés disso você pode pegar um talento né a mecânica de talentos ficou diferente nessa versão de playtest você não ganha mas você pode pegar um talento quando você pega nível e essa é a parada você pode escolher pegar um dom tá quando você pega além dessas opções que eu tenho da classe aprimoramento aumentar repertório cancela assustadora eu posso pegar um dom isso cara a câmera do voltão enlouqueceu aqui tá mexendo só um d20 aqui tá normal aqui ele voltou já só porque ficou gigantesco aí diminuiu ficou gigantesco aí ficou de boa então beleza então a gente tem essa estrutura tá tudo naquele pdf que eu mandei isso modifica consideravelmente como se monta a personagem em skyfall t20 porque já de cara os seus personagens vão ser um pouquinho mais fortes do que o normal entormenta mas ao mesmo tempo a mecânica de morte modifica então isso dá uma boa equilibrada Pedro eu me perdi nessa parada aí tá o seu a gente vai ter que ver junto ali naquele naquele documento como elfo você tem uma habilidade chamada conexão com o ambiente mas olha só eu escolho o meu personagem lá elfo lá do livro do playtest mantenho tudo aquilo não tira aquilo aquilo não existe aquilo não existe não a gente monta os legados são diferentes das raças essa é a ideia inclusive os bônus de atributo em skyfall eles funcionam assim ou você ganha mais dois em dois atributos diferentes ou você pode ganhar mais quatro mais dois menos dois ok calma aí mais dois em dois diferentes ou mais quatro mais dois menos dois em três diferentes é o normal de tormenta só que daí tu pode escolher como tu quer em vez de estar fixo ah entendi beleza tá ok beleza beleza então só pra pra galera que tá aí no chat que talvez já tenha visto o playtest é um pouco diferente ignora aquelas qualidades de raça a gente substitui pelos dons de legados né isso também tem uma outra coisa que é importante em via de regra qualquer personagem desse legado possui o poder básico dele então por exemplo todo anuro consegue tonificar a sua musculatura isso tipo é conhecimento público entretanto isso não significa que todos vão ter os outros dons os outros dons realmente são tipo porque existe porque é um herói saca ele tem poderes sobrenaturais essa é a vibe qual que é o do vampiro Pedro eu acho que eu tô pulando aqui o negócio de se alimentar é o do vampiro é a mecânica dele e a tipo a melancolia são meio que uma coisa só que por sinal a gente vai ter que fazer um pouco diferente porque como ela tá escrita tem a questão de dreno quanto que tu vai drenar deixa o cara fraco ou não também as paradas que tu ganha também são um pouco diferentes mas aquela parada básica de dias se alimentando ou dias sem se alimentar é basicamente isso tá e aí depois você tem as duas escolhas de dons entre os que os que aparecem segredos alquímicos forma de névoa ou armas alquímicas sim eu tô eu tô viajando aqui já porque tipo assim uma das coisas que que tem eu não sei como é que funciona como é que vai funcionar mas tipo assim fogo alquímico ele é uma arma à distância fogo alquímico é uma arma à distância teria né porque tu joga ela e aí a parada é existe dois tipos de ataque à distância arremesso ou disparo arremesso a própria arma é atirada e disparo a arma atira um projétil então fogo alquímico é um arremesso fogo alquímico é um arremesso beleza é um arremesso arremesso vai à força no ataque e no dano quer dizer vai à força no dano pelo menos mas tu tá vendo isso no playtest ou na ficha do tormenta no playtest tô aqui no playtest ataque à distância armas de ataque à distância podem ser usadas para atacar alvos adjacentes ou não subdivididos e arremesso ou disparo mas não seria pontaria daí de qualquer forma pontaria pra acertar pra acertar mas no dano entendeu saca é tipo a larpada da como é que é da garrafa de vidro é o vidro entrando é então eu acho que faz sentido cara eu acho que tu usa a perícia de disparo pra poder acertar e eu sou uma parada lutando é porque daí eu acho que vou porque como a gente vai fazer essa parada numa pegada mais sim city eu tô pensando em mudar um pouco meu boneco porque o meu boneco ele usa atualmente uma montante ele tem 20 de força e usa uma montante caralho talvez não vá combinar muito com a questão no ar da parada não, não cara isso a parada pensa que assim a gente vai aplicar um filtro no ar em cima da coisa só isso só isso então tipo assim eu consigo imaginar facilmente a cena uma cena escura uma sala o teu personagem dialogando com o outro a gente só escuta aquele som de F e ele não para porque a lâmina é muito grande e quando reflete quando reflete o cara reflete o cara de corpo inteiro não só o rosto entendeu porque a lâmina é grande o suficiente para refletir ele essa é a parada tá ligado então a gente usa pontos então para fazer os atributos vocês usam pontos isso a gente não vai a gente não vai rolar beleza rolar não vai rolar então não porque assim rolar eu acho massa se o cara rola na ordem se não rola tá ligado é mais 2 mais 1 né não é mais 4 mais 2 menos 2 ou mais 2 mais 2 tormenta é diferente e tu pode também tormenta tipo abaixar atributo para ganhar ponto depois a compra de ponto isso você vai aplicar no indicador não entre 2 mais 2 8 tá ou 4 2 menos 2 é tá peraí 4 mais 4 mais 2 menos 2 ou mais 2 ou seja tu vai ter mais 4 de bônus sim de início tu pode pegar menos 2 4 em 1 em menos 1 peraí peraí deixa eu só ver uma coisa aqui em casa que deu um barulho estranho acho que são os gatos enlouquecidos sigam aí conversando no chat eu tenho um 2118 véi na ficha do que eles explicaram já então só pra eu saber tu falou a gente escolheu 2 os 3 dons disponíveis pro legado não é aham e ele falou que cada raça oi peraí Tiflin no teu caso Tiflin pega 3 você não tem nenhum dom não aí é que tá tu pode escolher dons de elfos ou dons de sombrios e aí só que daí tu não tem o básico de elfo entendeu teria que pegar daquela lista deles ou pegar de sombrios já volto ah tá deixa eu ver o básico de elfo é é o protesto eu acho é usar o carisma natural pra vencer discussões complicadas inclusive usando magia uuuh legal tu ganhou counter spell é basicamente caralho eu tenho força 6 consegui tem 22 de força força 6 não 6 não ele tem 6 ele tem tipo menos 3 ah tá 6 tá e força 6 consegui o que eu queria a famosa distrofia muscular menos 2 tá e alguém sabe alguém que deu aí sabe o poder base dos dos sombrios ele falou cada raça tem um poder base ou o sombrio não tem poder base peraí pedroca pedroca você falou que cada legado tem habilidade base os sombrios eles não tem o dos sombrios é você pode escolher 3 dons entre a lista de sombrios isso entre a lista de sombrios ou a lista de outras outros legados uma coisa importante uma coisa importante também é que você é o único personagem da mesa que consegue quebrar a tua segunda falha na jogada de sorte a gente não tá chamando de death saving throw obviamente porque é tormenta mas a gente vai chamar isso de jogada de sorte e é um pouco diferente também é 11 ou mais até 10 e 11 ou mais a jogada que eu faço se falhar 3 morre calma calma como é que é essa jogada de sorte é a jogada de quando tá morrendo é isso? isso o death saving throw é o luck saving throw agora isso é do skyfall ele substitui a regra de morte de tormenta 20 quando você estiver morrendo você vai ter que fazer a jogada de sorte quando chegar a sua vez a jogada de sorte é até 10 você tem uma falha e é só um d20 cru um d20 cru não tem nenhum tipo de coisa que se aplique em cima ok ok eu já estou com duas falhas você já tem duas falhas mas isso se significa também que se você tem e aí assim o número de sucesso que você precisa ter é relativo ao número de falhas que você tem se você tem uma falha você só precisa de dois sucessos pra poder acordar se você tem duas falhas você só precisa de um sucesso pra poder acordar não ficar tipo inconsciente e estável você já começa com dois você já sabe o seu nome verdadeiro e você já sabe a sua o seu grilhão pra galera que tá fala pra acordar como assim tipo acordar não pra estabilizar pra parar de fazer teste né sim mas tipo assim por exemplo eu não tenho nenhum são três é isso são três isso tá eu não tenho nenhum então eu vou ter que passar um teste três vezes isso então tipo eu só vou acordar no mínimo em três turnos se eu passar nos três é isso assim você não acorda né você fica tipo você estabiliza e para de fazer a jogada de sorte mas eu tenho que passar em três pra fazer isso tem que passar em três isso então eu vou ficar jogando tipo assim é capaz de eu ficar jogando por exemplo dado o combate inteiro e em um combate por exemplo pode ser que eu morro se eu não tiver nenhum é nesse ponto a regra é igual a quinta edição a quinta edição a gente faz deve ser vindo não é só mas não é só passar o deve ser vindo uma vez não acho que precisa ter três precisa ter três não quinta edição se a gente falhar três a gente morre de vez mas se a gente tem um sucesso não acho que se tiver um sucesso deixa eu checar caralho meu deus do céu que branco absurdo tá não beleza beleza irado precisa de três três sucessos não beleza é isso mesmo três sucessos ou três falhas a diferença é as três falhas eu lembrava eu não lembrava de que tipo tinha que ficar rodando dado todo o clube não sei porque na minha cabeça não tinha entrado isso isso é uma coisa também importante verdade tá certo no quinta edição o sucesso ou falha não vai ter efeito por si mesmo no terceiro sucesso você se torna estável tá tá na terceira falha você morre é essa luta você tá sendo sucedido não pra estabilizar mas pra rumar pra se estabilizar você tá naquela disputa constante ali tentando não morrer entendeu sim que bom que a gente vai usar que bom que a gente vai ajudar vai usar essa adaptação no Skyfall velho porque se a gente for usar o de tormenta a gente vai morrer muito rápido não é muito foda como é que é o de tormenta eu não vi tudo 15 e é um teste de é de o que volo de constituição constituição cru ct15 cru o volo tem menos 2 de constituição o volo tem que rolar um dado rolar um dado se ele tirar 17 ou mesmo ele toma 1d6 de dano ele tem 8 de vida se ele passar da vida dele menos menos 8 ele morre isso aí isso aí é da ficha antiga quando eu vi que eu ia me foder muito eu troquei eu troquei agora o negativo que dá força caraca que louco meu deus beleza o volo se ele cai no chão ele morre em 2 turnos descer 17 para eu morrer suave e aí assim pra galera que talvez não conheça muito do cenário tipo Skyfall a vibe é que quando você começa a fazer essa jogada de sorte é porque o seu personagem tá num longo corredor tudo escuro e ele tá no corredor da morte então ele tá vendo ali concretamente essa divindade que está como morte com um livro feito do coro de anjos e ele e ele lê quando você falha significa que você não teve sorte e a morte chamou o seu nome como agora por exemplo ela falou assim você teve Alzheimer entendeu e aí você tá aqui porque o nome do cara é Have Alzheimer então você tá aqui você parou esse é o seu esse é o seu grilhão e aí não mas brincadeira a parte você para ali depois eu vou ter que ver o que eu vou colocar como Alzheimer é obviamente é uma grande figura da cidade Alzheimer 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 uma dúvida uma dúvida com gentileza os elfos têm as cortes os elfos têm as cortes eu posso ter dons de um sem corte e de uma e de uma corte já que eu tenho acesso a três dons eu queria escolher dois de elf não pode né não pode você poderia ser um elfo você era um elfo da corte de inverno por exemplo quando você foi quando você teve que fazer ok só é assim só é bem incomum porque para você aceito numa corte normalmente você é mais velho né entendi entendi então não se aplica eu prefiro não forçar a barra eu vou pegar eu não tenho a ver eu vou pegar um de sem corte cara tudo a ver com boneco imigrante fazendo descanso longo em cidade ou vilarejo eu me torno proeficiente em uma perícia do local e consigo improvisar entender melhor o idioma do local I can fucking blend in blend é verdade a gente pega as origens do tormento né pega as origens de tormento isso então uma coisa importante é que o descanso longo em tormento ele é na verdade dormir né você tem que realmente dormir na cidade ó Pedro eu tenho um protesto aproveitando aqui meu poder de fala fala então quer dizer que os pontos de magia extra que eu ganhava por ser elfo eu não ganho mais é não tá beleza não mas assim a gente tá aqui pra playtest uma coisa que uma coisa que é importante é que a ideia a ideia em Skyfall é que realmente os gnomos e os elfos são as criaturas mais próximas da magia do arcano assim cruamente desconsiderando draconatos a gente pode botar um dom de ter pontos de magia extra eu acho que faz até sentido entendeu tá porque eu pegaria esse é eu também acho que vale a pena porque é um dos estilos pelo qual o cara faria beleza pode colocar vou colocar de elfo sem corte então tá esse vai ser a conexão com o ambiente porra tive altas ideias maluco manja quanto que o elfo dá o elfo dá dois inicial e mais um a cada dois níveis ou é três inicial mais um eu tenho que confirmar posso conferir aqui confirma mas alguma coisa assim elfo como elfo sua conexão mágica já tô escrevendo aqui segura mágica com o ambiente a sua volta é poderosa é assim galera é no choro que a gente consegue as coisas tem que lembrar você inicia a sua carreira com tá calma onde é que tá isso o bolo habilidade tá no elfo na raça o elfo diz assim você recebe dois pontos de mana no primeiro nível mais um a cada nível ímpar tá então você inicia sua carreira com dois pontos eu vou botar a mesma habilidade velho não tem porque não copiar e colar ctrl shift v feito você recebe beleza é a mesma coisa tá beleza show alguém já tem mais alguma coisa do personagem mais encaminhada sim eu já escolhi meus dons minha melancolia pra quem ainda não está acostumado com o skyfall é que tá é que kias são movidos como uma maré eles não conseguem ficar parados por muito tempo ou se fixarem algum conceito grupos ou pessoas se eu ficar estático demais eu começo a me transformar em um coral e aí assim que eu termino minha transformação em coral eu morro tá isso tem bastante a ver com a questão do culto do corpo que todo corpo na verdade é um coral sabe tipo é um organismo irado só um adendo nada a ver pra caralho mas a minha cabeça explodiu esses tempos com o Neil deGrasse Tyson que ele falou que tipo a nossa lua ela está se afastando do mundo alguns centímetros todo ano tá ligado e eventualmente a gente vai se alinhar com a lua de um jeito onde ela vai estar sempre só visível em uma face da terra e aí quando isso acontecer as ondas vão parar de vir pra frente e pra trás nas praias um bava vai ficar parado caralho velho muito louco velho isso é muito fim do mundo né cara ninguém vai estar vivo pra ver essa merda volta a flor melancólico além disso eu tenho uma mauna todo o que possui uma tatuagem mágica que representa um espírito protetor maior eu tenho uma tatuagem maior uma mauna que é a mauna da iguana que eu gasto um pm e recebo velocidade escalada igual o deslocamento até o final do turno e recebo resistência dando de fogo de eletricidade e trovão igual ao meu nível enquanto durar essa habilidade então tipo o lado esquerdo das minhas costas tem tipo uma iguana muito fora assim muito doida e o meu dom eu passei pela fiz a travessia e raca sobrevivi e recebi o poder místico de mauna de um espírito menor são duas tatuagens são duas então a primeira é do ornitorrinco ae the parry of all trades the parry of all trades que assim que eu terminar uma noite de descanso eu escolho uma peliça e sou considerado treinado até o próximo nascer do sol que combina muito com a minha adaptabilidade do Tonho que aliás o nome dele não é Tonho o nome dele é tipo toala rano rano e a galera ficou Tonho foda massa iradíssimo uma tatuagenzinha aqui que vai ser cara da caravela né caravela que eu posso fazer minha tatuagem brilhar em torno dos luminoscientes com efeito de uma tocha de uma hora uuuh damn iradíssimo então assim importante colocar pra tipo a rapaz a tua mauna a tua tatuagem maior quando tu manifesta ela manifesta tipo um espírito ancestral mesmo assim é uma coisa visível pra todos tá ligado fica um espírituzão em volta de ti quando tu manifesta as tatuagens irraka por exemplo elas não aparecem como um espírito elas brilham e tal é visível mas não é a mesma vibe né e mais um motivo pra eu ficar apelado o tempo todo tipo tem que demonstrar minhas tatuagens tá ligado damn é verdade ah teve uma galera que presenciou o Perry of All Trades ao vivo cara quem mais aí já meio que escolheu os seus dons já tá com as coisas mais encaminhadas deixa eu só lembrar então aí quando eu escolho o elfo eu tenho essa conexão com o ambiente automaticamente ou é um dos dons que eu tenho que escolher automaticamente essa é a básica tá beleza aí eu escolho mais dois é isso isso só que eu só posso escolher de elfo de corte que eu sou da corte do verão se eu não me engano você pode escolher do sem corte também porque é o básico tá entendi então eu tenho quatro opções é podendo escolher dons sem cortes e dons de uma das cortes elficas tá beleza mas daí tu tem só dois né quem mais aí já escolheu eu tenho já então eu vou cara eu vou o que que é para eu explicar desculpa quais são os dons que você escolheu tá eu vou pegar de dons eu vou pegar a forma de nevo tem cena se eu for acertado por um ataque porra agora também roxo tá sabe o que tem que pegar o que é sou o steel é claro sou o steel eu sou o steel dark metal stone metal iradíssimo tá eu vou pegar a forma de nevoa e eu vou pegar armas alquímicas então porque vampirão tipo assim eu já tinha como guerreiro eu tinha direito a uma arma marcial além de uma arma simples tá ligado aí eu peguei uma arma marcial e a arma simples que tinha que eu peguei foi um fogo alquímico justamente por causa dessa questão da alquimia e tal já que já tava ligado na parada então eu já vou aproveitar e vou tipo transformar minha arma numa arma alquímica eu provavelmente vou mudar de arma tá eu ainda quero mudar de arma não sei exatamente como é que eu vou fazer mas agora que a gente tem um set melhor porque antes eu só fiz um personagem guerreirão arma gigante e é isso aí agora eu vou fazer alguma coisa diferente principalmente com essa parada de tipo armas alquímicas e eu vou ter um tipo de dano um tipo de dano específico também pra cravoca cara eu tenho muito na minha cabeça que tipo vocês estão na frente de igrejas góticas tem essa coisa de gárgulas tem essa coisa de noite tem que ser ou raio ou fogo velho Bloodborne já ensinou que tem que ser ou raio contra bestas raio contra deuses essa vibe e aí assim tipo as armas pra mim são armas mais curvas talvez tem essa vibe um pouco tipo meso-oriente assim aquela baixa Europa copeste-zona umas coisas meio tipo árabe assim sabe então juntar essas coisas fica interessante porque fica estranho tá ligado sim não beleza aproveitando então aqui entrando nesse assunto a ideia de meu personagem que eu queria fazer que o inventor ele pode ele fazer modificar armas e fazer elas ficarem superiores acreditando assim tipo características e umas delas que eu quero muito usar que é o meu personagem vai ser a especialização dele vai ser equipamentos armas armaduras e alquimia você pode botar um injetor alquímico na tua arma então tipo quando você bate você põe você equipa ela tipo fogo alquímico nela ela tem um injetor quando tu bate tu dá bônus de dano conforme já pode ser um vínculo até com a isso pode ser nosso vínculo tá ligado a minha ideia como eu quero ajudar as pessoas e tal vínculo com quem desculpa com o vínculo com o Anur com o Jim tu e quem tu e eu é porque tipo a minha especialização vai ser isso criar eu tava viajando muito eu tava viajando muito hard não ouvi nada tu falou o que tu falou a minha especialização do meu personagem vai ser equipamentos e alquimia e juntar os dois também e uma das especializações uma coisa de inventor é que pode fazer uma arma virar uma arma superior põe modificações ela tá porrada modificação Marquinhos então eu usava uma espada tá essa vai ser minha arma simples troca o fogo alquímico eu usava uma espada tá e tu me criou a Ludwig Holyblade eu tenho uma trick weapon ela é uma arma eu engato ela na bainha e encaixo ela e aí eu puxo como se fosse um montante do Bloodborne é igualzinho cara eu tenho o perfeito ai mãe porque eu quero usar eu quero usar arma com injetores alquímicos e que tipo eu basicamente crio um injetor na arma e que eu eu recarrego ela com tipo fogo alquímico ácido e quando eu bato pode ser uma arma à distância ela aplica o dano da para a alquímica segura? então tipo essa vai ser minha especialização e eu vou ficar justamente por causa disso porque tipo é cravoquen não cravoquen eu infectei todo mundo velho eu infectei todo mundo é só isso que eu tenho pra dizer se der um cachimbo meu personagem é uma pedrinha de eterno ele tá ali porque ele tá ali no lugar da alquimia né então ele tá ali trabalhando com isso caralho iradíssimo ele pode ter feito tipo uns protótipos quanto arma pode ser irado não irado não vai ser a Ludwig inclusive o cara tem a arma perfeita na minha espada velho já quer dizer a arma perfeita na minha espada caralho eu não vou nem comentar tem a imagem eu já escolhi os meus dons Pedro só que eu tava vendo que as alunas tem três né tem três possíveis tu já tem a base né tu já tem a base eu escolho dois e depois eu posso escolher o terceiro no lugar de um primoramento no lugar de um não, não, não tu tem músculos poderosos isso você já tem tá e além disso tu escolhe dois entre pele venenosa língua versátil e camuflagem quando você pegar um poder você pode escolher pegar o último que falta né o poder que tu diz é o de clássica o de língua 2, 4 no caso do Inventora 2, 4, 6 que é o poder de descoberta isso ah tá fechou fechou eu peguei língua eu peguei língua versátil e camuflagem tá língua explica então vai a vibe justamente porque por ele ser um alquimista um artesão usar a língua como um terceiro é muito útil né então tipo ferramentas e tal ele pegou a língua é muito útil usar a língua que tá trabalhando aqui joga a língua pega o martelinho joga a língua é exatamente porque língua língua versátil tu pode usar a sua língua como uma ação livre para sacar uma arma ou manipular um item ambos até um metro e meio de distância ele diz quais são as ações específicas hoje como é que é a aparência mesmo do teu boneco então calma calma Pedro eu passei pra ti ali no whatsapp como é que é a arma as duas imagens se tu puder mostrar inclusive e tipo assim a parada é tem como é que ela fica nas costas do personagem tá ligado então a parada é eu vou tá tipo assim na minha mão vai tá sempre uma espada que é uma espada um pouco menor e tudo mais toda adornada cheia das paradas e a brincadeira é toda vez que tipo eu engato a espada na bainha atrás tá ligado tipo que é esse que digamos que é a lâmina do montante eu tenho que eu tenho que engatar ela tá ligado e quando eu engato ela saca eu tipo ponho e loco ela saca ela faz aquele e quando eu faço isso ela arma prende na bainha na lâmina da montante e por dentro dela tem vários mecanismos alquímicos de gás e faíscas tá ligado que batem e fazem ela pegar fogo tá ligado então eu bato ela e dou um sacão pra frente assim aí esses mecanismos tudo fazem fazem esses gás saírem e ela pegar fogo saca mas tipo realmente é tipo alquímico assim a parada é tipo é o alquímico exatamente ela tem todo o mecanismo por dentro que até pode ter sido feita daí pelo personagem do Marquinhos e tudo mais então a gente vai ter que fabricar esse nível 1 eu não vou conseguir fazer não consegue consegue não consegue ela pode não aplicar a dona alquímica mas ela vai estar no processo é a arma inicial pessoal aqui tem a tua arma tô mostrando aqui pro chat sim isso Ludwig Holyblade que daí nesse caso vai ser como é que é o nome do personagem Marquinhos? Jinbei Jinbei Holyblade nossa que irado Jinbei Holyblade gostei tá e aqui tem eu não tenho eu não tenho uma aparência não velho eu não tenho uma aparência o que eu posso já que a gente tá no tema então assim eu imagino muito o garb do meu personagem assim o attire dele a roupa dele eu imagino muito tipo uma roupa extremamente vitoriana e também completamente puxado pro Bloodborne mas não só puxado pro Bloodborne eu imagino tipo assim o attire caralho como é que é o nome dessa porra em português? as vestimentas do traje? é indumentária traje do Gascoine que é essa aqui de quem? o nome do cara? Father Gascoine mandei ali no mas daí tu me fode mas daí o Steffinha quebrou né é daí o Steffinha quebrou mas é quase a mesma pegada mas dá uma olhada ali pra tu ver como é é rasgado fiar essas paradas assim cara a arte do Bloodborne é insana cara eu vou passar qual foi a minha deixa eu ver se eu consigo pegar a ai eu tenho que mandar pelo Whats aí assim no Whats tu visse ali a do concept art do Gascoine então assim o que eu vou fazer é transformar os detalhes da roupa em vermelho então eu já misturo com essa primeira imagem que o Steffinha mandou sabe então assim por dentro ela é essa roupa vermelha sabe tipo que nem dessa arte do Steffinha tá ligado coletão pá sabe essas paradas assim eu só não vou usar tipo assim eu não vou usar o Fluffy aqui né porque eu não sou nobre assim eu sou literalmente um cara de rua assim sabe sim mandei mandasse lá troca besta por um montante mandei no Whats tu usa uma montante eu adorei a imagem pra mim o melhor da imagem cara pra mim o melhor da imagem não é nem a roupa é a cara dele a cara dele é a melhor parada a cara dele é a melhor parada peraí peraí deixa eu mostrar aqui porque isso aqui troca a besta em vez de estar segurando a besta assim tá com o montante segurando no ombro ele tá quase metendo um what's up man what's happening I'm here to kill some vampires and stuff eu li uma parada ali que eu fiquei feliz o Borne e o Tonico falou Gascoen só que misturado com o Alucard é exatamente isso então eu fico feliz essa é a vibe essa é a vibe what is a man what is a man cara eu vou mandar o Pedro aproveitar então no Whatsapp também mas eu achei sapos sapos samurais que hoje em vida vai se ele aceitou a cultura os seus dores esses são tipo exemplos do desvestimento de eles no dia a dia diversas coisões diferentes tá quebrasse quebrasse Marquinhos quebrasse essa é a ideia tipo ele é um Honda tá ligado Marquinhos quebrou agora Marquinhos quebrou quero fanart na minha mesa agora aqui ó cara que estileira o sapinho sumou ali na direita sim cara muito bom cara ficou muito bom velho muito bom tá fechou iradíssimo cara ficou muito tirado velho pior que é muito é muito perfeito cara ficou muito estileira cara essa é a pegada dele beleza fechou tá iradíssimo eu só não sei se eu faço porra dele ou mais tipo arqueiro acho que mais mais sentido fazer mais arqueiro muito foda quem mais já tem alguma coisa de imagem alguma coisa assim que queira mostrar a mais porque a gente tá se encaminhando na verdade pra esse fechamento de pessoal a gente vai fazer esse pequeno resumo cara eu escolhi os dons que ficaram finais é o protesto e a regra dentro da regra tá beleza a gente vai ter que dar uma boa modificada pelo tormento a 20 ok vai ser esses dois mesmo pra mim só falta escolher a minha origem e cara eu vou aproveitar essa vibe no ar assim e eu vou fazer um elfo bem pálido com cabelo preto e que usa robes negras e ele é bem distrófico como ele tem força 6 ele tem pouco músculo né ele é quase pele assim e ele é meio decrépito tem essa vibe quase doente assim né esse cara que quase quase cai quase acaba se desfalecendo assim isso tá iradíssimo agora que eu me liguei eu posso fazer o meu personagem inteiro no blood war inteiro stefinha porra essa imagem ficou irada velho essa última acho que combina bem com o que o host quer quando que a gente vai ter acesso ao material completo pra Skyfall tô doido pra mostrar uma mesa nesse cenário cara você se você foi um apoiador você tem o livreto que descreve o mundo como ele foi concebido pra primeira temporada e você pode comprar de graça no Pag com o quanto quiser no Dungeonist a base do sistema pra quinta edição aquilo ali com a cara com isso aí tu consegue jogar pra caralho até porque é conteúdo pra caralho de tipo cenário assim então mas ano que vem 2020 vai sair por tipo Tormenta 20 cara pensa no dobro no triplo de conteúdo que já tem assim fácil tá ligado é muita coisa diga dinheiro inicial 416 mesmo dinheiro inicial 416 mesmo as regras seguem as mesmas daí uma coisa importante é que a gente não chama de TO né a gente chama de Pila caralho sorriu é o 416 mesmo é eu rolei eu tinha rolado hoje mais cedo e deu quanto que deu deu 14 5 5 3 1 fechou o ano que vem vai ter Skyfall de capa dura meu irmão ano que vem vai ter Skyfall de capa dura se depender de quem que eu tô a minha maior dificuldade tá sendo selecionar artista porque eu quero uma vibe de arte muito específica e completamente diferente dos livros de tipo RPG então eu não sei o quanto que isso vai ser possível o quanto que isso vale a pena também mas vai ser louco vai ser louco tô pensando uma coisa bem estranha pode ser esfagando né isso beleza o que que foi gato o que que tu tá reclamando gato então eu não tenho eu ainda não achei ilustração completa ou por o que que seja não mas assim se tu colocar tipo imagens que mais ou menos representam pode ser que em algum momento aí um ilustrador chegue e fale pô cara olha só ilustrei os personagens eu falo pô que maneiro vamos usar isso aqui é bem mais ou menos porque eu só sei duas coisas tipo o Cirino que tá ali de meter um coffee 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 assim não queria dizer nada assim mas é um cara que também faz um bom trabalho com preto e branco né então eu não sei exatamente os detalhes a mais tem coisas que eu vou ajustar mas uma certeza é o que eu quis fazer bem diferente esse é o padrão de chifres dele tá desmandando no ostentosos mandei no what's e esse é o padrão de cor dele ele é um chifre em verde verde mar aquamarina peraí 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 que tá tá carregando que animal que animal paguei um pau tipo os chifres dele tipo perfurado pra ter anéis de metal brincos ele é assim cara eu não sei exatamente a expressão em português mas ele é visualmente outrageous você olha e fala mas gente tinha necessidade disso tinha necessidade disso gente extravagante extravagante isso extravagante viradíssimo lembrando que em Skyfall os sombrios eles tem essa aparência bem demoníaca né essa coisa do o pé de bode os pelos no pé tem essa coisa meio tipo ela chega a ser um pouco desconfortável não é discreto é hellboy é não é uma coisa que você consegue esconder e você nem esconde né os chifres os sombrios ao contrário disso eles carregam isso com muito orgulho né sim o o o dele essa cara de estalos os olhos dele eu quero fazer o que é branco do olho pra todo mundo dele é preto iradíssimo ele é preto eu tô pensando na cor da 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 esclare sei lá alguma coisa assim caralho iradíssimo velho sensacional velho ah e os dons eu escolhi tenho acesso a 3 isso aí eu escolhi o lutando contra a sombra tá esse esse é bem roubado pode pode dar eu recupero um ponto de sombra posso avagar da bem sucedida contra contra a sorte né contra na jogada de sorte né isso é e o outro eu escolhi os dons de elfo pegaram muito forte os dois de elfo sem corte eu tenho imigrante após um descanso eu me torno proeficiente uma perícia local aí resta saber qual seria a local e passo a entender relativamente bem o idioma do lugar consigo sacar na hora qual que é a giro o jeito de falar e eu consigo me enturmar e o outro é o charme feérico achei bem legal que é uma que entra naquele negócio que eu te falei eu tenho vantagem em teste de resistência de aqui eu tenho vantagem em teste de resistência contra efeitos de charme salvaguarda contra efeito de charme além disso se eu for bem sucedido em um salvaguarda contra um efeito desse tipo eu recebo vantagem em teste de carisma para intimidação enganação ou persuasão contra o alvo eu queria saber contra o alvo que tentou usar o charme isso exatamente e aí assim como a gente está fazendo essa migração para tipo tormenta 20 essa habilidade vai ser provavelmente relativa àquela perícia de vontade né essa tipo está diretamente relacionada a tua capacidade de tipo sobreviver a parada né é que aí vai entrar no negócio mas se a frente a gente vê tipo assim é isso eventualmente meu corpo pode até ser preso mas cara minha mente jamais isso exatamente né então é uma tipo porque é uma perícia que envolve concentração e força de vontade então o que vai aumentar vai ser dar bônus para sua resistência provavelmente vai ser aquela vibe de mais 2 mais 4 né vai ter essa coisa ok nessa vibe beleza cara eu acho que a gente tem a base de todo mundo correto acho que sim vamos fazer o prólogo a gente precisa fechar algum vínculo não isso eu ia falar justamente isso a gente vai fechar os vínculos entre tipo vocês aí vocês podem deixar para poder fazer os detalhes da ficha os cálculos da ficha durante a semana a gente pode ir fazendo junto e vamos fazer o roleplay dessa parada você já começa com isso é verdade é caralho é verdade cadê a sombra no chat cadê a sombra no chat é verdade cara é verdade isso inclusive é um bom momento para a gente falar sobre os pontos de sombra como que eles vão funcionar aqui porque a gente tem dois tipos de pontos de sombra diferentes quer dizer não pontos de sombra um é ponto de sombra e o outro é de catarse então eu preciso que vocês prestem atenção a gente vai explicar isso explicar como funcionam as paradas criar os vínculos jogar o prólogo tá manja pontos de sombra vocês possuem uma quantidade uma reserva de pontos de sombra então vocês não ganham vocês gastam sombra tá você tem uma quantidade de pontos de sombra igual ao valor de sabedoria de vocês tá vocês podem gastar um ponto de sombra para permitir rolar novamente um teste então precisa ser um teste precisa ser uma jogada precisa ser um teste não pode ser uma jogada de D20 qualquer precisa ser um teste de fato rolar 2D20 e você escolhe o resultado então você rola novamente e escolhe o resultado beleza? tá repete sabe pra você me entender bem? quando você for rolar um teste quer dizer você rola o teste olha o resultado antes de eu falar qual que é o resultado final você pode gastar um ponto de sombra para permitir rolar novamente o teste com 2D20 e escolher o resultado a gente rola de novo com vantagem oi? alguém ia falar alguma coisa eu só falei que a mecânica que serve pra explicar talvez é rolar de novo teoricamente com vantagem é como é T20 não tem vantagem e assim não é bem vantagem porque você pode escolher qual que é qual resultado você quer lembrando também pro chat que em T20 em T20 ataque é um teste ataque é um teste de perícia é tipo então isso é bem relevante isso é bem relevante é testes testes é muito mais abrangente do que parece as defesas fortitude e reflex são testes também pra tipo pra usar a sombra nisso aí a outra a outra coisa que ela pode fazer é que você pode escolher se esconder no corredor da morte tá o que que significa se escolher se esconder no corredor da morte antes de você fazer a tua jogada de salvamento contra a morte que no caso é a jogada de sorte antes de tu rolar o dado tu pode gastar um ponto de sombra e escolher que ela te escondeu tá porque a jogada de sorte não é um teste você não tá testando nada você tá jogando a sorte então é antes de tu fazer o teste tá nos ouvindo? é porque parou momentaneamente tudo foi só eu então tava tudo normal aí né tá tudo normal beleza então tá que importante cara isso significa que no corredor da morte a sombra te esconde mesmo ela te protegeu pra morte não te ver e te chamar pra frente do tipo palanque tá beleza outra coisa final existem efeitos diversos reproduzir efeitos de magia teletransporte encantamento de item causar mais dano etc 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 que daí a gente negocia a morte negocia quantos pontos ela vai querer a sombra a sombra a sombra desculpa quando vocês chegarem na metade dos pontos de vocês ou menos vocês recuperam somente metade dos pontos de vida com efeitos mágicos tá então poções magia qualquer coisa que tenha gasto de ponto de de mana reduz metade vocês vão cortam pela tipo metade tá poções poção também mas poção não tem gasto de mana não mas também itens mágicos coisas assim tá e tem algum tipo de healing que não é mágico natural só dormir ah tá beleza mas bota tá bom sobre o e isso fecha a questão da sombra tá os pontos de sombra é importante que vocês vão fazer manage disso né vocês vão controlar isso existe um outro tipo de ponto que a gente vai usar são chamados pontos de catarse esses são os pontos que vocês ganham quando vocês tensionam a melancolia de vocês ou eu tensiono a melancolia de vocês tá o que que exatamente isso isso significa isso significa que vocês podem tá vocês podem a qualquer momento escolher tensionar a melancolia de vocês ou seja alguma coisa na cena vai dar errado vai ser problemática vai criar problema porque a melancolia de vocês existe tá toda vez que um personagem faz isso ele pode ganhar um ponto de catarse eu posso dar pontos ilimitados de catarse ou cada um de vocês pode dar um ponto de catarse para outra pessoa na sessão então vocês podem sugerir tipo por exemplo né porra Stefan será que o Tonho não tá com medo de se transformar em um coral nessa situação e aí o Stefan pode aceitar isso né outro jogador pode tipo propor o Stefan concorda e aí ele ganha o ponto de catarse vocês usam pontos de catarse pra quê? é uma reserva infinita vocês podem ganhar pontos ilimitados vocês podem gastar dois pontos para recuperar um D4 de PM por nível de personagem gastar dois pontos para mudar o tipo de dano de um ataque magia através de algum tipo de intervenção sobrenatural vocês podem transformar um acerto em um acerto crítico com quatro pontos ou vocês podem ter um 20 natural em um teste de perícia legal 20 natural é sucesso automático sucesso automático na verdade assim agora que eu vi que como a gente considera ataque perícia a gente pode desconsiderar o terceiro né então pode ter um 20 natural massa e tipo essa reserva nunca diminui só quando vocês gastam né sim sim mas tipo assim se eu nunca gastei disso durante a minha carreira de herói inteira de 25 anos tem quantias absurdas pode naquele último dia usar tudo de uma vez só pode porque a ideia eu quero segurar sucesso automático é tipo assim a ideia é justamente essa coisa de tipo cara o maluco ele vai tipo eu quero pular em um barco voador pô tu precisa de um teste de atletismo muito quebrado não foda-se eu gasto quatro pontos de catarse e eu passei entendi entendi tá legal é um bagulho legal é um recurso é um recurso quase de storytelling na nossa mão é exatamente não a ideia é exatamente essa a ideia dos pontos de catarse é que vocês ganham controle sobre a narrativa dos personagens de vocês legal legal maneiro maneiro pra caramba porra porra vai dar para fazer uma parada tensa e é isso aí né se o fechou então na nossa mesa na nossa mesa que o stefia mestrou há muito tempo atrás de star wars com os destiny point lá que a gente provavelmente pegou a regra tudo errada mas meu deus cara nem isso que importa o problema é que em 10 a gente se gastou todos destiny points nesse dia pra durar a sessão inteira lembra eu entrei pra interar eu entrei já no 4 ou 5 tinha 4 pontos eu gastei os 4 no primeiro turno assim né destiny point não é assim não velho pelo amor de Deus cara não velho velho zoamos assim mesmo zoamos assim fechou é isso importante é que assim a gente pode finalizar a gente pode finalizar as coisas de ficha depois que a gente vai fazer realmente esse prólogo bem narrado pra gente gerar esses vínculos entre vocês tá tem uma coisa importante qualquer um que for sub do canal pode usar exclamação só pra sub que você tem acesso a esse playtest mas é importante que a gente critique o playtest tá porque qual que é o objetivo dessa mesa também a gente fazer um stress test do sistema mas também das modificações de sistema pro cenário né a gente tem tipo a gente tem essa vibe de tipo como que isso vai acontecer no livro físico em 2020 então a gente precisa testar pra poder já vem eu acho que aqui em casa os meus bichos ficaram doidos vou chegar ali vai lá vai lá então bom é isso aí alguém tem alguma dúvida alguma questão que vocês precisam resolver do personagem de vocês então acho que é isso aí olha só eu vou botar aqui no whatsapp aproveita eu não consegui ouvir porque ficou meio baixo mas desculpa eu vou botar no whatsapp essa é a espécie de sapão que o Jinbei é ele é ele é um sapão de chifres caralho que massa velho saguilé azulzão né não apareceu pra mim aqui ainda quero ver ficou muito massa deixa eu botar aqui mandou no grupo mandou mandou ele te bloqueou né é foda com certeza cara que animal velho nossa que animal velho tô na azulzão tá ligado mil tiliades velho muito foda mil tiliades saudades é muito ele velho fora porra muito animal cara só que é esse brother de kimono né velho é dos kimonozão quando ele tá trabalhando forjando ele usa só aquela tanguinha aquele paninho enrolado ele e o Tony eu mostro bem porque tipo se eu ficar pelado eu me camuflo então e é louco porque camuflagem tu tem que tá pelado exatamente eu pratico e aprecio iradíssimo iradíssimo é volo as magias tu já deu uma olhada já já sei todos já sei passasse a tarde com o bando né seu dedo no cu o volo tá bem quietinho de bracinho cruzado ali cara e é isso que me dá medo velho tá tudo sem controle dedo no cu velho que bife dedo no cu é stress test porra claro claro que filha da puta cara não eu sei que o bicho cara tem algumas algumas magias que eu olhei e falei ó isso aqui dá pra fazer uns combo massa mas eu não fiquei muito tempo em cima mas eu sei que alguém ficou né volo voltei acabei criando os dois por causa do 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 tente tenta colocar numa frase simples pra gente usar isso tá pra cada um uma frase simples pra cada um isso aham deixa eu anotar aqui daí eu vou anotar tá com o volo então como é que como é que é o nome do teu personagem o volo desculpa a a a a a tá então com o volo o meu é o a a garante o meu alimento e eu a sua segurança uuuh tá a a a garante tá alimento e eu a segurança dele né é beleza e aí eu tenho um com marquinhos também que eu tenho que pensar oi qual qual é o nome completo do personagem sem ser o a o o o ala hanor hanor o ala manda pra mim no no zap pra eu escrever certinho ó tem mirado beleza tá quem mais já sabe outro como é que é tipo craftar em português de blacksmith forjar forjar cara eu vou e o meu segundo vai ser o Jinbei forjou a minha espada e eu forjarei o seu legado que bicho velho tá forjou a minha espada tá iradíssimo aí eu ajudo ele tipo assim eu tento ajudar ele com todas desculpa com todas as paradas alquímicas e tudo mais já que eu também tenho né meu conhecimento vampiro vampiresco da situação então tudo que ele precisa é tipo como eu peguei aquele aquele segundo talento aquele segundo dom ali do do playtest do do playtest do skyfall diz que eu tenho junto comigo na minha bolsa vários materiais metais essas paradas assim justamente pra fazer isso eu divido com o Jinbei essas paradas ali nossa pra ele ter pra ele ter acesso a isso também é tá animal porra fodido quem mais tá vamos lá eu vou fazer uma com o Alexei eu ia fazer com o Hector mas como o Hector já vai ter comigo eu acho mais interessante fazer com o Ether tá beleza beleza é a mesma coisa que eu penso isso como o Alexei vai ser através do culto do corpo e do meu corpo provarei que o consumo do Vitae não é maligno não é maligno não é maligno essa é a vibe que eu fico enchendo o saco do Alexei não cara não é maligno eu ofereço o meu corpo pra mostrar que não é maligno o corpo é sagrado você está né tipo você está consumindo parte do meu corpo do coral sabe tipo você está recebendo energias de todo mundo é algo é um compartilhamento inacreditável sabe damn iradíssimo beleza animal outros vínculos com outras pessoas outras pessoas com vínculos com outras pessoas se vocês já sabem o que é falar o do Ether vai ser assim Ether pode não ter pernas mas eu o carregarei para sempre no meu coração e sobre meus ombros porra foda tesão é o que gente é uma frase normal para demonstrar o vínculo do Ether com o Tonho tesão é porque eu estou pensando assim como que é para a gente fazer cruzado mesmo já que o meu e o do roxo é meio que o que é para o roxo é para mim né é ele já definiu o vínculo que você tem com ele também e é meio que isso pode fazer com outra pessoa ou tu pode definir outro vínculo com o roxo que você tenha eu prefiro fazer mais para poder abrir o leque entendeu boa eu vou fazer com um sapo porque ele faz a parada da alquimia tá eu vou colocar aqui que é calma aí deixa eu sei o influxo das sinapses ô ô ô ô ô ô ô ô ô posso te dar mais um mais um nesse tempo que eu fiquei na Cravoquia eu trabalhei com tipo diversos artesões tentando meio que ajudar só que tipo como um anuro é difícil você juntar trabalho com comércio porque tipo o cara me contratava para trabalhar na loja alquímica dele via um cara assim ó eu quero tirar esse lápis por essa função alquímica ó tá precisando de um lápis mesmo o cara vai embora tá ligado você quer fazer despedido porra porque tipo é o cara que ganha dinheiro então eu teria essa fama assim na Cravoquia assim tipo eu sou um artesão habilidoso assim tipo facilmente enganado tá ligado então quem sabe vendo essa tua paixão que você tem pelo hétero assim que não é egoísta que não põe muito valor a gente pode ter criado um vínculo assim sabe tá calma eu tô escrevendo aqui é o influxo das sinapses precisa de um catalisador alquímico a beleza do seu do seu ofício é tudo que eu preciso caralho é parte até do meu impulso né eu posso fazer essa parada pra ti sem custo nenhum assim só porque eu aprecio a tua paixão pela parada e eu acho que as paradas que você faz é belas vamos fazer isso aí quanto coisa não vamos fazer sabe irado irado tá porra foda tá beleza agora com o personagem do estilo qual o nome dele mesmo Hector H-E-C-K-E-O-R Barbarale qualidade então sempre junto né no matter what transcende a mesa gente se você enquanto tá vai lá vou desculpa porque se tu tiver matando pode falar que eu tô terminando de escrever quem já souber mais ou menos fala pra gente colocar aqui eu vou fazer com o Jinbei o ponto de vista do Hector é incrível o Hector vê o Jinbei como um semelhante ambos criam o Jinbei cria objetos o Hector cria composições cria músicas só que pro Hector essa entre aspas ingenuidade do Jinbei de não se apegar a coisas materiais é uma coisa fantástica é incrível é um cara sem sem ganância mas ao mesmo tempo ele cria a força positiva ao extremo do mundo então o Hector ele tem um senso de proteção de proteção muito grande com o Jinbei e o a frase né eu esqueci o negócio o vínculo o vínculo é a união do desapego do desapego completo e da criação pura precisam ser apreciados e protegidos ele faz altas propagandas das criações do do Jinbei faz faz o marketing relaxa que o teu relações públicas tá cuidando PR é comigo PR é comigo iradíssimo irado é precisam ser protegidos então ele é muito brother tem um senso de proteção muito grande com o Jinbei e o Tuala os dois são muito amigos insta assim sabe tá na festa tá conversando dois minutos de conversa pôr mano fala cara a gente devia ser amigo é isso aí então com o Tuala uma amizade de corpos saudáveis e mentes livres boa muito fácil eu queria fazer um vínculo com o Sefi com o Tonho mas eu não tenho porque eu vou ter com todo mundo mas eu não consigo me ver Sefi me fala me dá mais informações sobre a sua estadia estadia do Tonho como é que ela foi o Tonho ele tem uma necessidade de estar sempre conhecendo pessoas novas de todos os tipos ele se recusa não só pela melancolia do Esquia mas ele se recusa a se fechar só num tipo de pessoa ele entrou em várias confusões por tentar se envolver com pessoas que acabaram não curtindo esse esquia intrometido ele quer ser amigo de todo mundo ele vai lá e leva umas porradas e tal pelo menos eu conheci vocês agora vocês batem nos outros mas tipo ele olha as pessoas ele realmente tem uma vontade de se envolver com elas e conhecê-las então tipo talvez o fato de nunca talvez ele nunca tenha visto um anuro ou então viu o anuro peladão ele assim exato eu pensei será que se eu me esfregar nele eu fico drogado cara eu tava pensando assim tipo se eu tô pelado em tempo parado eu me camuflo então pode ser que a gente tenha se visto assim num momento que eu sei lá eu tava praticando ou tava tava tomando banho de chuva assim porque eu sou uma figa eu sou uma chuvinha tava uma chuvinha massa tava peladão assim na rua camuflada ninguém tava me vendo mas só o poder do nudismo uniu a gente se sentiu que tinha alguém não perto tá ligado tá ligado o Fullmetal Alckmin quando os os dois vasculizados se encontram assim quando você não falou nada tá ligado tu olhou pra mim eu tava camuflado olhei pra ti assim se juntou assim peladão é peladão cara é nóis é nóis virado virou bem vínculo com o Tonho peladão pelados nós somos nós estamos em nossas formas verdadeiras tá beleza eu criei a minha é com o Hector eu aprecio secretamente todas as artes que ele produz do fundo do meu coração é nóis secretamente secretamente beleza eu realmente considero tipo tudo que ele faz arte desde composição música uma dúvida a lifespan de elfo em Skyfall é alterado substituir pela de sombrio é substituir pela de sombrio a de sombrio é quanto tempo em média cara é mais ou menos a mesma coisa que humanos tipo 130 anéis 140 anéis humanis né tá bom mais um episódio da nova temporada de Jojo's Bizarre Adventure com direitos aos músculos e tudo é véi é véi eu senti aqui ligados e pelados ligados e pelados ligados e pelados é isso ligados e pelados por fora legalzinho mano por dentro carai mãe que foda muscle power o Zangief ele tem um bagulho de muscle power que é engraçado demais no Street Fighter 5 é muito massa esse tipo de interpretação assim pelado é massa falta então só uma que é a do Jim Bay Jim Bay tem uma só com o Tony quem é o outro? é que tipo eu acho que como os outros três já fizeram comigo eu já tenho com todo mundo eu só fiz com o Tony pra conectar pode fazer outro lembra que vão ser duas experiências diferentes o vínculo que eu tenho com o Alexei não é exatamente o vínculo que ele não tem comigo tipo talvez com insistência e crescimento da amizade ele crie um vínculo mais específico comigo mas por enquanto eu enchi no saco dele ô cara tu não é mal sai dessa tu não é mal ô pô ô tu não é mal bebe o sanguinho aqui ó bebe o sanguinho tu não é mal segurei bebe 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 nós aí bebe bebe nós aí bebe os brother ser bebido por um vampiro tem algum efeito físico sim tu drena e tu fica fraco tá fraquinho mas tipo pode ser tipo baixou a pressão assim tipo isso pode ser eu penso tipo meio casa casa de ópio sabe ô meu me chupa aí doido muito bom ai ai a vez é automaticamente mais 81 é eu preciso mudar o título cara mas brossock job brossock é job brother job é sucker já rolou alguma coisa no bar do pintor eu perdi como é que é? desculpa já rolou alguma coisa em relação ao host do bar do pintor ali bar do pintor quem que é o bar do pintor apareceu o bar do pintor host não ainda não apareceu apareceu há bastante tempo já ele deu ele deu host precisa ser cedo eu pensei que o Marquinhos ia mandar você pita com o meu pito de volta a segunda série tá vamos começar o prólogo e pode ser que o Marquinhos crie o vínculo no processo do prólogo pode ser pode ser oxe tá a gente tira até a música eu vou colocar a gente tava ouvindo a música não é porque essa música era só pra era só pra live não pra live ah tá mas eu vou colocar aqui um efeito muito específico porque se a gente tá fazendo se a gente tá fazendo uma parada eu quero isso aqui tabletop áudio eu quero o rain se a gente tá fazendo o é isso aqui? the longest rain caraca eu vou bugar então quando tu for narrar eu vou mutar o meu skype eu vou ouvir pela live que eu quero ouvir com música não agora tá no tá no tipo ouvinte cês tão ouvindo a musiquinha? ii tô o somzinho de chuvinha o somzinho de chuvinha aham botei o volume no máximo aqui é eu vou aumentar um pouquinho o volume dela beleza deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações porque a gente começa com uma fraca chuva na cidade de de Kravok é o o cair da noite e a gente tá vendo alguns vampiros que se deslocam pra tavernas pra locais protegidos não só pra poder fugir da chuva mas também pra poder fugir da chuva ácida que vai vir em breve afinal de contas é uma cidade com aquela fuligem e essa fuligem pode rapidamente se transformar em uma chuva ácida a gente tá vendo dois vampiros que abrem uma porta assim rápida e se deparam com um amplo salão um salão com certeza muito maior por dentro do que aparentava por fora uma sala uma grande sala com uma suave música de fundo de uma viola ou algum instrumento parecido com um som grave também como se fossem dois instrumentos de corda acompanhados no palco nós estamos vendo um elfo que toca e uma gnoma que canta nós sabemos que é um gnomo pelas suas orelhas de raposa a sua cauda laranja e ao sentar em uma cadeira ela canta de maneira a envolver todos aqueles e aquelas que estão no bar nesse bar também a gente tem um homem cansado alguém que provavelmente nessa mesma noite nesse mesmo dia desculpa ou caçou ou foi caçado Alexei Stukov está sentado no bar bebendo calmamente pra poder recuperar sua mente do dia cansativo que teve diga-me Alexei o que que você pede pro barman cara eu vou pedir um eu quero uma bebida com um tom de inverno que ela toca os lábios quentes e desce um pouco mais fria o vampiro se aproxima de você ele arrasta na mesa uma espécie de copo octagonal e nesse copo octagonal ele serve uma bebida alcoólica quente o cheiro que sobe é um cheiro de amêndoa mas também é um cheiro de álcool é uma bebida que sem sombra de dúvidas poderia aquecê-lo em um momento de necessidade no bar entra uma outra figura que eu acredito que seja conhecida por você é uma pessoa que você já viu caminhando por cravóquia algumas vezes você está vendo um sombrio de cor meio esverdeada chifres grandes e ornamentados que chegou no bar procurando provavelmente por alguma coisa similar a sua descanso Hector como que é a sua entrada nesse bar? cara eu eu entro ele a qualquer lugar que o Hector entrar ele entra fazendo questão de que saibam que ele chegou uma porta dupla para entrar entra afastando as duas portas de uma vez a figura dele por si só como eu falei já chama a atenção então agora ele deve estar usando uns trajes absurdos uma púrpura faltam reluzir na luz as tochas e candelabros da taverna e ele já dá aquela esquadrinhada no local já está procurando ver quem que vai poder servir a ele de bebida ou de prazer mais tarde já está fazendo aquelas escolhas mentais e ele vai se aproximar do balcão já vai jogar vai chegar já virando assim fazendo flip jogando uma pila o que de melhor você tiver na casa a gente já se conhece a gente já se conhece né sim a gente já se conhece então na hora que tu entrar e tu começar a se aproximar do balcão eu vou estar em processo de servir o drink para mim aí eu vou bater ele na mesa e eu vou bater na base do copo e arrastar ela para o teu lado assim para ela jogar para ela para a frente já pego o copo beber o que de melhor eu tiver na casa e para o meu companheiro também e vou sentar mas sentar de costas para o bar botar os braços assim para trás e fazer que eu estou aqui já vou ver se eu ver uma bela atendente já vou dar aquela piscada para ela se eu ver um belo atendente eu vou dar uma piscada para ele também eu descanso me ocupando durante a noite cara o bartender serve de novo a bebida quente ele se aproxima fica entre vocês dois ele arrasta o copo octagonal para poder servir enche de novo o copo e coloca os braços para frente fica apoiado no bar entre vocês dois para poder conversar com vocês dois mas olhando para frente e aí ele fala olha lá mais uma vez a Jujuba canta aqui no bar com a gente e mais uma vez a taverna enche eu fico me perguntando se as pessoas que vem aqui para a taverna buscam algum tipo de confusão ou buscam uma tranquilidade nas canções de uma verdadeira artista e ele arrasta os copos para tipo vocês assim fico me perguntando também o que vocês querem afinal de contas é a terceira noite seguida que vocês estão aqui tudo que eu quero está servido na minha frente dessa taverna o descanso e o aquecimento já é mais do que o suficiente o resto que eu faço é fora daqui ai Alexei só você mesmo para fazer a chuva e o tempo fechado lá fora pareceria uma manhã ensolarada leva mais um pouco vamos rir aí vou olhar de lado assim a gente vai passando uma uma das atendentes uma das sonetes e tal eu já vou escorregar para ela assim fazer um um presteigitação né da mão do nada aí sai como se fosse um cartão meu já vou colocar de ladinho assim meio no decote dela a piscada esse é o número do meu quarto e vou beber mais um pouquinho cara ela ela tipo bota em cima do tipo balcão assim como se estivesse negando teve o outro o outro barman pegando guardando assim e tipo a galera a galera conhece sabe tipo você é uma figura conhecida provavelmente ela já esteve no seu quarto outras vezes provavelmente em algum momento ela estará se ela estiver sozinha a questão é que nesse culto do corpo nessa nessa questão exacerbada a gente está vendo uma mesa uma mesa muito cheia porque nela está sentado um personagem já conhecido por a gente alguém que já pisou em cravoque já pisou nessa transmissão outras vezes o que o Tonho está fazendo na mesa que as pessoas estão em volta da mesa o Tonho está jogando está rolando uma jogatina muito doida ali é um jogo novo tem um papel tem uma galera escrevendo algumas coisas tem uns dados umas cartas ninguém sabe exatamente é um jogo que a galera está novo completamente arbitrário inventou o jogo na hora uma pessoa fala está muito escuro aqui peraí aí eu tiro a capa que estava nas minhas costas deixo a caravela de mostra a iguana está na parte esquerda das costas o Ornitor está na parte direita e a caravela está embaixo fazendo um encaixe ele deixa brilhando que irado o Tonho pode ter criado versões de jogos que todo mundo termina pelado sem poker e o cara vai jogar damas não são damas que no final todo mundo termina pelado strip damas pode ser ele está fazendo uma versão do jogo em que a galera tem que ir se despindo e está tipo muito acirrado apesar de eu sempre me despir sem querer querendo nesse momento deixa eu ligar a luz aqui eu te bato na roupa sabe beleza bom então essas pessoas que estão em volta da mesa estão se divertindo vocês estão vendo um clima que começa a ficar um pouco mais agradável nisso entra na taverna uma figura que está titubeando uma figura que está caindo ela está segurando em cima do ombro assim e ela se apoia numa cadeira e nessa cadeira tem um elfo sentado empurra ele e o cara rola e cai de joelho no chão e abre a porta da taverna rápido e nós estamos vendo outras duas criaturas nós estamos vendo um anuro de embei acompanhado de um colega o éter vocês dois acompanharam essa criatura para dentro da taverna mas eu quero saber o que aconteceu na rua o que vocês viram porque vocês dois estavam indo para a taverna mas o que vocês dois viram que aconteceu que fez essa criatura entrar na taverna a criatura é esse humanoide que está titubeando para entrar na taverna ele está com a mão em cima do peito assim no meio do ombro no peito e aí ele se apoia na cadeira e ele cai vocês dois entram atrás dele porque vocês viram o que aconteceu do lado de fora e aí eu e o e o e o isso eu vi que a criatura titubeando era o não ele já é meio ele já começa na mesa morrendo o pontinho de vida já entendo e aí tá ele estava lá fora e ele está com a mão no peito ele está suando ele está machucado pode ser não sei vocês me digam como é que ele está é uma criatura monóide a gente não definiu não a gente não definiu vocês podem dizer como é que está vacinando vocês podem inclusive voltar no tempo agora e falar porra entrei no beco e vi o éter fazendo tal coisa e aí a gente vai aproveitar para criar um flashback então e criar minha conexão com a éter como anfíbio eu sou muito suscetível a água e eu adoro chuva mas chuvas de cravoca podem ser um tanto quanto a isso é um problema sério para mim então o aéter ele pode ter me ajudado no sentido como ele também é uma pessoa que exige cuidados físicos pelas suas dificuldades ele também a gente criou essa conexão por ambos temos características físicas muito peculiares e ele me ajudou por exemplo criando cremes ou magias especiais que protegem a minha pele contra chubasta um creme de etéreo esfulhante esfulhante então a gente está na rua a gente está andando na rua o jambé está com o kimono dele com o bracinho cruzado ele segura um guarda-chuva com a língua aquele guarda-chuva bem orientalzão as sandálias de madeira ele segura o guarda-chuva para mim e para o aéter a gente está meio que junto então a situação é o seguinte a gente já se encaminhava para a taverna juntos fugindo da chuva enquanto ele segurava o guarda-chuva naquela noite chuvosa e nós dois caminhávamos lentamente na verdade caminhávamos lentamente porque o meu ritmo é um pouco mais devagar do que o das outras pessoas porque eu ainda manco bastante para caminhar porém apesar de mancar a aéter é um elfo altivo ele ele já foi mais acobreado e hoje em dia ele é muito mais pálido com olhos fundos e azuis quase quase límpidos o mais claro que a gente consegue é aquele cabelo louro muito claro que beiro branco também orelhas pontudas ele usa joias delicadas nas mãos que mostram sua nobreza anéis e sua capa preta e ele caminhava de um pouco mais devagar apoiando no Jinbei quando essa pessoa tenta roubar um pickpocket beleza nesse momento de 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 vulnerabilidade né um um cripple de um sapo na noite né presas presas fáceis talvez para um para um pickpocket e aí é nessa hora que avisado é e aí é nessa hora eu tenho uma percepção animal bem alta e eu eu falo com com o Jinbei eu falo os próximos passos ele vai se aproximar e vai pegar a sua bolsa não tem problema deixa acontecer aí eu eu espero o segundo ele pega a bolsa achando que ninguém viu é eu aí nesse momento quando eu eu falo ele está se afastando a dez passos daqui aí nessa hora eu faço alguns movimentos meus dedos também são um pouco tortos e quando eu conjuro magias eles se movem em em direções quase que inumanas né daquelas retorcidas assim umas retorcidas assim quando eu 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 olho pra ele e uso um um medo nele o pior pesadelo dele passa pela cabeça dele em questão de segundo caralho na verdade é como ele acredita que ele está infartando a mão dele está sobre o coração dele ele acredita muito e o primeiro lugar que ele procurou ajuda seria a taverna ele ele esbarra desculpa segue segue e enquanto eu vou mexendo os dedos eu vou vislumbrando o momento do infarto dele que eu mesmo estou criando o pesadelo na mente dele e eu mesmo que estou dirigindo eu falo a taverna é o local mais seguro não é e é isso caralho ele tem um nível meio tipo evil assim e realmente cara vocês estão vendo essa criatura tu definiu qual era o legado dela é um é um elfo esse cara aí pode ser pode ser um vampiro um vampiro pode ser um vampiro cara ele ele abre a taverna assim ajudem o homem ajude meu eu estou infartando ele cadê ele tira ele daqui ele cai no chão eu não consigo quando ele pode pode fazer aí eu depois de muito de um tempo eu paro eu não saboreio o momento é porque parece que eu estou saboreando porque eu sou um cara muito arrequentado né estou apenas pagando a ele com a mesma moeda e fazendo ele pagar agora ok e acaba tudo acaba tudo de repente pra ele ele já não sente nada parece que ele teve uma alucinação Jinbei o que acontece o Jinbei entra logo em seguida do homem ele baixa guarda a chuva põe a entrada assim de forma bem limpa tipo tira os sapatos sujos assim entradinha ele entra ele vai até o homem ele vai coaxando ele leva-se abaixo lentamente ele estende a mão assim minha bolsa ele estica a bolsa assim pra poder me entregar aí ele fala pronto agora veja um ato de redenção você se sente muito bem não é mesmo ele começa a balbuciar alguma coisa ele solta ele solta a bolsa tipo se arrasta com o braço pra trás né se afaste não é o que tem cara você chega a mão assim pra avisar ele se levantar cara vocês tão vendo essa cena o pessoal todo na taverna tá vendo essa cena ele esbarra numa cadeira em uma mesa onde as pessoas começando a tirar roupas assim eu tava tipo assim mostrando já o cofrinho tipo ah bota de volta assim cara eu já conheço o grupo inteiro praticamente já se conhece né isso é você já se conhece então tá eu peguei cancholho quando eu vi que foi o Jinbei pedindo pela bolsa automático identifica que alguém roubou a bolsa do Jinbei eu vou pegar o meu copo vou chegar do lado do cara agachar assim do ladinho dele oferecer o copo aqui aqui meu camarada Beb você vai se sentir melhor ele se o Jinbei se abaixa junto com junto com com Hector ele abre a bolsa ele começa vamos ver o que temos aqui ele sabe ele pode ajudar ele vai tirando assim ele vai começando a mostrar assim quando quando chega perto o Hector chega perto eu falo assim acontece é fisiológico o Vitai às vezes o seu fluxo diminui por um tempo um tempo pequeno e esse tipo de coisa pode acontecer ele vai se recuperar isso se chama carma carma cara um ato de dobreza por um ato de que é de de ladinagem de maldade sobre furtujos você deve você deve compensar cara o bicho tá a vida cobra ele tá ele tá muito nervoso assim ele né ele bebe um pouco do que o Hector dá pra ele assim ele aceita a moeda ele olha assim vocês vocês por acaso ele se aproxima do tipo Hector assim e fala cara muito próximo do tipo ouvido dele assim vocês por um acaso são a chegada da noite a noite já chegou meu amigo a noite já chegou e e e a noite a noite eterna ela vocês estão estão trazendo ela não é e ele começa a tipo tremer um pouco assim o que eu devo fazer pela pela noite eterna vocês o que vocês ele tenta colocar a mão tipo na sobrancelha do tipo Hector assim eu vou muito gentilmente só segurar se afastar na mão dele ajudar ele a se levantar claro claro e ele vai fazer na própria sobrancelha dele primeiro o indicador o dedo do meio o anelar porque quando a noite chegar o que que vocês o que que vocês vão fazer como que como que a gente vai e ela vai chegar pra tudo e ele começa tipo rumbling aham ele não consegue tomar ele tá parado fazendo indicador meio anelar mindinho indicador meio anelar bom eu não sei qual que vai ser a parada mas eu vou tentar tipo assim um charme alguma coisa pra ele prestar atenção em mim né tá beleza cara tu dá aquela encarada mais nele por um momento ele para com o dedo anelar na sobrancelha e olha pra você e aí entra o adendo que o acho que foi o hernando esqueci o nick dele que eu tava procurando agora sim as cores os olhos do do hector são o preto em vez do branco do olho é preto e os olhos em si são púrpura complementado esse tom de verde púrpura muito muito profundo ele claro noite eterna você disse cara mas existe um teste pra saber se de fato você um verdadeiro seguidor fale mais sobre ela e assim saberemos se está dizendo a verdade tô tentando persuadir ele a falar a noite eterna e ele continua a noite eterna é aquela que chega no momento que o sangue dos infiéis é derramado e no que ele fala isso e para Alexei tu tá no bar tu tá olhando pra onde cara eu tô olhando reto eu tô olhando eu imaginei que o bar ele tem várias prateleiras com uma porrada de bebida e eu tô analisando só a situação de ouvido eu tô atento a tudo que tá acontecendo mas eu tô cansado e tal daí eu tô naquele mais reservado mais fechado mas olhando olhando reto no reflexo do vidro da garrafa você vê uma situação que eclode uma situação de violência estranha tá vendo pelo reflexo da garrafa qual é a cena que você vê entre dois frequentadores dessa taverna no momento que ele fala isso de que a noite eterna está chegando o que que você vê de violento entre duas pessoas do bar e tu tá vendo de reflexo na na garrafa tá ligado imagina a cena a gente tá vendo o teu personagem de costas assim aquelas bebidas e tu vê naquele reflexo o violento ele precisa ser corporal não pode ser o que for cara mas vai ser corporal também mas tipo assim a parada é eu tava olhando isso assim e aí eu ponho vai ser não vai ser na garrafa eu vou tomar um pouco da bebida e eu vou botar o copo e quando eu ponho o copo o líquido da bebida faz aquele espelho quase que tipo contrário e na lateral eu vejo o que são duas pessoas que estão perto aqui de mim e eu vejo que elas estão meio tipo assim elas parem de ser um só tá bêbadas e tudo mais elas estavam meio que abaixadas e aí no que um cara vai pra trás no que ele desce pra trás ele parece estar gargarejando alguma coisa tá ligado e aquele som sabe de afocar e da falta do respiro assim começa a aparecer e na hora que eu vou virando pro lado devagarinho esse cara ele vai vindo pra cima e a boca dele isso aqui dele começa a cair tá ligado e o olho dele tá todo preto e ele vira pra cima assim meu Deus meu Deus cara é tipo a cena é violenta nessa parada e aí tipo assim o olho dele tá completamente preto a tipo como é que é a mandíbula dele começa a cair e tipo ele a língua dele ele tá tentando falar mas esse som de falta de respiração era ele se afogando na língua e aí ele põe a mão pra dentro e puxa o que parece ser uma língua enorme enorme larga assim e aí no que ele puxa na mesa o outro cara estica a mão pega e começa a comer a língua e comer tipo começa a comer essas paradas é botasse na minha mão eu vou pirar no bagulho beleza é isso mesmo cara ele começa a abrir comer a carne puxar devagarinho assim e o cara ele tá semiconsciente tá ligado dá pra ver um olho dele que não tá preto olhando pra todos os lados muito rápido e o outro tá preto e ele tá gargarejando a gente tá vendo essa cena de violência que aos poucos começa a se construir na taverna e o cara que tava com o dedo passando na sobrancelha vocês tão vendo que aonde ele passa na sobrancelha ele deixa uma marca como se a sobrancelha dele fosse longa e negra e aquela sobrancelha começa a consumir o rosto dele e ele fala com a chegada da noite eterna nós teremos também a ressurreição do senhor do sangue macabro são vocês os infiéis e ele para e essa cena de violência começa a se reproduzir na taverna porque nós estamos a partir desse momento Cravoquia 48 horas antes da terceira grande queda e com isso a gente fecha o prólogo da nossa da nossa aventura deixa eu botar os textos de vocês muito obrigado jogadores que toparam participar a gente fez a nossa construção de personagens a gente fez as nossas construções de vínculos então eu vou eu vou começar aqui a passar a fala para vocês para que vocês possam falar possam conversar sobre o que for que vocês quiserem eu vou começar aqui na ordem dos textos então Roxo Alexei Stukov muito obrigado cara por ter topado participar desse spin-off também o que você gostaria de falar de divulgar de falar para a Rapaze rapaziada muito obrigado por ter me convidado sempre agradeço é bom pra caralho estar nessas mesas porque né monstro demais Pedro aqui rapaziada eu agradeço de coração perdão até um pouco baixo astral mas eu estou com o olho inchado não estou conseguindo dormir direito tem dias está foda mas jogar aquele RPG delícia é sempre bom principalmente Skyfall principalmente também do 9020 para a gente fazer esse stress test eu quero muito 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 ver onde é que isso aí vai dar então é é massa pra caralho velho rapaziada eu estou no formação Fireball eu pretendo convencer com o Pedro hoje inclusive vão vir conteúdos novos rapazi eu peço desculpas até um pouco pela falta de production value digamos assim nos vídeos mas em breve inclusive se quiserem até me marcar no Twitter até aproveitar que tem bastante gente eu vou fazer um programa sobre como interpretar como interpretar tipo assim ele vai ser ele vai ser mais uma peça de opinião assim não vai ser tanto uma coisa altamente teórica e tudo mais e super embasada mas vai ser basicamente eu até tinha pensado em chamar o programa de linha de pensamento tipo eu pensei em chamar o programa de linha de pensamento você nem falou que o Pedro linha de pensamento ou tons de púrpura porque tipo só que assim o foda é que é muito muito grande a gente já tem um programa com nome muito grande que é Ligamento Rompido mas tipo assim que ele literalmente vai ser um programa passando pela minha linha de pensamento o que eu penso na hora que eu interpreto personagens na hora que eu interpreto mecânicas específicas sabe tentando quebrar um pouco dessa sabe dessa cadeia que a gente tem dessa jaula que a gente tem às vezes em volta de algumas coisas do tipo assim pô se eu falo que eu vou dar um triple ataque eu sempre dou uma rasteira no cara não precisa sabe às vezes tipo tá que tu pode fazer outras coisas que vão fazer o boneco cair no chão por causa que o que é o mais importante é o final tô começando a trabalhar no roteirinho pra isso agora então vai aparecer essas coisas no formação em breve enquanto a gente tá também resolvendo essa parada porque infelizmente o Pedro Aquinha tá machucado forte a gente tá tentando focar no healing peço até desculpa não tá conseguindo produzir por causa disso velho a culpa nesse ponto é minha lamento não, não é nossa cara, não é culpa ninguém tem que se sentir culpado nem nada mas é uma situação e a gente tem que trabalhar ela com cuidado então vai rolar isso no formação em breve rapaziada espero que vocês curtam eu vou fazer um roteirinho vou fazer um negócio vai ser tipo assim vai ser uma pegada muito similar ao basic não tanto com jokes e tal mas vai ter muito dessas enfim de como a ideia é passada eu quero passar ela tipo numa ideia só sabe não ficar tipo pensando e coisas do gênero assim vai ter um roteirinho bonitinho então se vocês quiserem esse vai ser o primeiro episódio episódio piloto se vocês tiverem outras ideias e curtirem o trampo que eu faço em algumas coisas relacionadas à interpretação ou essas paradas assim me mandem ideias no twitter que daí eu vou seguir pras próximas além disso eu tô no dragão do espaço também onde eu faço eu faço jogos eu faço stream no dragão do espaço eu faço stream de diversos jogos e no youtube eu faço só jogos indie e vou voltar a fazer revistas em breve então é isso aí rapaziada tamo junto é nóis juntas valeu Zaskara valeu ter topado aí também jogar é muito nóis é muito nóis então horária Hector Von Scully 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 o H é muda bom primeiramente RPG é boba caralho RPG é boba caralho deixando isso claro olhem pelo convite guys o grupo vai ser maneiro o legal de RPG é isso é a gente interpretar coisas diferentes testar as paradas completamente diferentes então felizmente teremos muito espaço pra isso mas agradecer o pessoal que apareceu aí que compareceu e convidar vocês gente por favor se quiserem faço live eu e minha esposa fazemos live de segunda a sexta de meio dia às 22 horas em casamento nerd.live jogar de tudo MK11 jogar sei lá Overwatch jogar pedra na janela qualquer coisa possível mas é a gente joga pra bater papo porque fazer live é legal é trocar ideia com o pessoal e tal você conversar eu converso muito de RPG especialmente agora que eu tenho mesa toda semana graças a esses meninos então sintam-se convidados a aparecer trocar ideia eu tô correndo atrás de fazer algumas coisas orientadas pra RPG já vou deixar aqui que chegarei pro formação Fireball pra fazer uns projetos juntos porque eu tô mudando tô saindo de São Paulo e uma das paradas que já se está organizando é que eu vou montar um estúdio em casa então vai dar pra produzir coisa muito bacana eu espero produzir muita coisa de RPG porque nada absolutamente nada a ver com RPG na minha vida me traz algum tipo de lembração ruim é só coisa massa RPG é bom pra caralho RPG é bom pra caralho valeu é muito nóis então depois bota os seus links no chat pra galera já salvar dá like o que for volotão volotinho cara eu sou o cara que tá aqui fazendo meus amiguinhos jogando esse RPG lindo maravilhoso me divertindo pra caralho coração aquece e é bonito é isso eu tô sempre eu tô na internet falando merda é só isso não tem nada diferente não nada que eu fugir muito do padrão não é isso é isso valeu galera é muito nóis velho stefinha e aí brother tamo lá eu sou stefinha se pode chamar também de teff eu sou o Adorno do Dado no canal que fala de RPG e diversidade e eu tô muito feliz de poder reviver o Tonho participante da primeira mesa de Skyfall ever e agora voltando para a terceira mesa de Skyfall ever nesse spin-off que vai ser uma delícia eu fiquei sentado na cadeira assim ouvindo assim todo vem de Skyfall completo fiquei maluco no final da temporada e eu tô achando animal que a gente vai tipo sentir os efeitos as consequências do que aconteceu naquilo lá cara, tô muito animado tô muito animado eu quero que lance logo Skyfall T20 pra poder fazer vídeos do Skyfall T20 eu quero muito fazer isso quero muito que chegue a esse ponto do RPG do Pedroca sabe virar um negócio na minha mão e eu poder falar então vamos prestar merda prestar merda e mais uma vez obrigado pela oportunidade obrigado pelo convite e cara jogar RPG com vocês isso tudo de bom aí é show né cara aí é bom demais Estefinha quando eu participava eu fiquei porra aí sim jogar Estefinha é direto agora agora dá e a galera fica ligada que daqui a pouco tem mais um mesinho de RPG em segunda-feira eu já falo isso em seguida mas agora é Marquinhos o homem que não tem links a man has no links não tem links tem muita amor vou copiar a mensagem tô aqui igual pelos bolotão pela alegria para as amiguinhas aquela delícia desse grupo maravilhoso do RPG que é bom pra caralho e porra quando o Pedro Aquino me convida pra jogar uma vez faz um dia só só alegria tô aqui felizasso e enquanto enquanto me chamar enquanto me sumonar tô dentro enquanto o pentagrama se alinhar o Marquinhos é sumonado não tem links mas enquanto me aguentar ele tá aí aí sim coisa linda coisa linda então guys eu sou o Pedro Aqu essa aqui foi a nossa mesa de playtest de Tormenta 20 foi nosso prólogo foi também nossa sessão zero algumas regras específicas do grupo nós vamos discutir em particular como eu acho que vocês quando forem fazer sessões zeros deveriam fazer essa é a minha sugestão converse sobre as regras específicas do grupo com o seu grupo mas também serviu pra gente fazer as ligações entre personagens cara isso é bem importante essa é uma mecânica que não é de de Tormenta e não é de Skyfall é uma mecânica de Dungeon World e que é interessante que vocês busquem outras mecânicas pra juntar então a gente fez uma tipo sessão zero de por que vocês se conhecem o que aconteceu antes de uma maneira bem tranquila e também já serviu pra gente começar a testar algumas coisas se você é sub você pode usar exclamação só pra sub já ter acesso a esse material de playtest que a gente usou aqui e também aos poucos eu vou desenvolvendo eu vou colocando as coisas nessas pastas sempre o sub do mês tem acesso as paradas que estão sendo feitas beleza além disso segunda-feira vai ter live a gente vai ter Bárbaros da Lemúria aqui também na Twitch vou até botar a agenda rapidinho e aí semana que vem quarta-feira a gente tem Skyfall Maris de Sal e Sangue no YouTube do Formação também às 20 horas então tem bastante coisa aí pra gente acompanhar pra gente assistir e no Formação fica ligado que amanhã quinta-feira a gente tem Ligamento Rompido que é o programa que dá pra fazer com o Ligamento Rompido então pra quem tá perguntando aí que tava me mandando mensagem Maris de Skyfall Maris de Skyfall eu tive um acidente ano passado e eu tive rompimento parcial de dois ligamentos do pé e eu não sabia que eles estavam rompidos então continuei andando enfim fiz uma fratura no dedo mindinho e tô com um problema crônico nos nervos do pé que é um motivo pelo qual eu fico com dor então pra mim é um pouco difícil estar caminhando tava até de muleta esses tempos enfim mas a gente tá aí do jeito que dá como no basic a gente tem que ficar em pé pra mim é bem dolorido não só em pé é em pé é cocorado a pressão é pior ainda o médico agora eu tô fazendo físico e o médico me liberou pra poder fazer algumas coisas então semana que vem a gente já vai poder voltar a gravar os basics talvez num formato um pouco diferente pra poder cansar menos a musculatura e as coisas e aí com isso a gente consegue voltar a produzir conteúdo no formação peço até desculpa por esse hiato porque né fudido mas vocês entendem eu tenho certeza porque vocês são seres humanos é isso aí sobre sobre Tormenta 20 e Skyfall Skyfall vai sair pra Tormenta 20 ano que vem Skyfall T20 vai ser provavelmente o nome do livro vai ser Skyfall T20 e Tormenta então teve financiamento coletivo maior financiamento coletivo do Catarse da História e vocês vão ter acesso a esse material aí já a partir do ano que vem acredito que esse ano a gente vai receber as coisas mais definidas mas ano que vem é provável que vocês já vão ter acesso a isso e Skyfall T20 vai sair como um suplemento para Tormenta 20 é também o primeiro cenário que sai para Tormenta isso é bem importante então vão ter coisas que vão se relacionar vocês vão ver por exemplo The Falls in Skyfall mas vai ser outra pegada sempre sempre vai ter essas coisas diferentes e também as mecânicas que nós estamos testando aqui não são definitivas então é basicamente isso então nós estamos jogando essa mesa aí em Cravoque a 48 horas antes da terceira grande queda então a gente já tem essa definição de quando que isso acontece e aí a gente vai fazer as paradas iradíssimas e aí a gente vai fazer as paradas iradíssimas